Muito boa tarde. Dou-vos as boas-vindas à sessão de apresentação dos resultados do estudo sobre estudantes oriundos dos PALOP e do Timor-Leste a frequentar o ensino superior em Portugal. Atento às condições de acesso e frequência do ensino superior português por parte destes estudantes, o Governo, em particular a área governativa da Ciência, Tecnologia e Ensino Superiores, nomeou um grupo de trabalho para avaliar e analisar as condições de acolhimento pelas instituições de ensino superior e para traçar o perfil de desempenho académico destes alunos. É esse relatório que hoje iremos conhecer. Para umas palavras de boas-vindas, dou a palavra ao Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o senhor Secretário de Estado, os senhores deputados, a senhora embaixadora, os representantes das embaixadas aqui presentes, o senhor Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o caro Professor Paulo Ferreira, excelentíssima Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, caro Diretor-Geral do Ensino Superior, Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, representante do Instituto de Camões, de mais autoridades aqui presentes, caros representantes, caros dirigentes estudantis das associações nacionais e de IPB, de estudantes africanos, a toda a comunidade da IPB, os seus dirigentes e a todos aqui presentes, mas um agradecimento muito especial e um cumprimento muito especial aos convidados, um cumprimento muito especial também ao Professor Dionísio, Presidente do Conselho de Geral, que me esqueci de referir. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu queria simplesmente dar uma nota de agradecimento à senhora Ministra e ao senhor Secretário de Estado por terem escolhido o Instituto Politécnico de Bragança para fazer a apresentação de um trabalho que reputamos de tanta importância como este, procurando perceber as condições dos estudantes dos países africanos de língua portuguesa e de timor em Portugal, para perceber, enfim, a demografia desta população estudantil, mas sobretudo também as condições em que estudam e o sucesso que têm nessa etapa das suas vidas aqui em Portugal. Na verdade, o ensino superior é cada vez mais internacionalizado e global e, portanto, é uma prática absolutamente normal e desejável que as instituições de ensino superior sejam comunidades multiculturales que fazem também da convivência entre pessoas de diversas origens, de diversos países, de diversas culturas, um ativo também importante na sua formação. E entendemos, nós particularmente, que essa convivência entre diferentes origens, comunidades, culturas, é ela própria um fator absolutamente decisivo numa formação integral dos jovens que passam pela nossa, nossa instituição. E procuramos valorizar exatamente essa diversidade cultural como um ativo importante da nossa instituição. Referimos frequentemente, enfim, esta característica que temos, que mais de um terço dos nossos estudantes são estudantes internacionais e referimos isso exatamente como uma das vantagens que consideramos que isso representa para a nossa instituição. No caso deste público particular, objeto deste trabalho, é particularmente importante ainda pelo facto de haver aqui uma proximidade cultural, uma proximidade histórica que nos une e que nos responsabiliza particularmente também por esse público específico. Naturalmente que importa que esta cooperação na formação dos jovens oriundos destes países em particular se faça cada vez mais a interação com as instituições nos seus países de origem e com a valorização do ensino superior nos países de origem e que isso se faça, sobretudo, cada vez mais em cooperação com essas instituições e não de uma forma puramente de acolhimento. É também essa a perspectiva que nós procuramos valorizar, valorizar sobretudo esta componente de intercâmbio, de cooperação, de acordos bilaterais que tornam esta cooperação não só na passagem destes estudantes por aqui, mas de forma mais permanente também, criando aqui uma comunidade mais global de ensino, de investigação e de aprendizagem que envolve todos estes países. E portanto, enfim, por todas estas razões, naturalmente que estamos particularmente interessados neste estudo, que iremos olhar com muita atenção para as conclusões que aqui estarão e que utilizaremos como um instrumento de trabalho. Também por todas estas razões, Sra. Ministra, muitíssimo obrigado por nos ter escolhido. Muito obrigado. Chamo ao púlpito o Pedro Carvalho, em representação do Instituto Camões. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para intervir na sessão de apresentação do estudo. Este agradecimento é em nome do Conselho Diretivo do Instituto Camões, em particular da sua Presidente, Ana Paula Fernandes, que, por se encontrar no estrangeiro, não é possível estar aqui hoje. O programa de Bolsa de Estudo da Cooperação Portuguesa existe desde 1974. E enquanto uma das suas marcas identitárias, assume-se como um importante instrumento da política externa portuguesa para a valorização dos recursos humanos e das instituições dos países parceiros, promovendo simultaneamente valores como a equidade, a igualdade de oportunidades e a valorização do mérito. As prioridades geográficas da cooperação portuguesa têm sido canalizadas, sobretudo, para os Palop e para Timor-Leste, sendo que nos últimos três anos foi alargada a outros países, designadamente Colômbia e Senegal, com a atribuição de Bolsas de Mestrada, que é um destes países. Com a entrada em vigor da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030, a priorização geográfica visa integrar outros países e regiões em África, em particular no Norte de África e na África Ocidental, bem como na América Latina. Assim, no primeiro ano de implementação da Estratégia de Cooperação Portuguesa 2030, foi anunciada a duplicação do número de novas Bolsas de Estudo para os níveis de licenciatura e mestrado, tendo passado de 220 bolseiros para 302. A atribuição dos Bolsas de Mestrada também a dois novos países, Etiópia e Costa de Marfim, e a criação de um novo programa de Bolsas de Doutoramento para os Palop e Timor-Leste, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Deste modo, podemos assistir a um aumento percentual para este ano letivo de 37% no número de vagas disponibilizadas e um aumento orçamental no valor de, sensivelmente, 91%. Igualmente importante salientar aqui também o facto deste programa de Bolsas de Estudo de Ensino Superior permitir reforçar o número de mulheres bolseiras, por exemplo, definir a obrigatoriedade de inclusão nos critérios de seleção ou observação da igualdade de género, e responde aqui, obviamente, a uma prioridade transversal a toda a ação estratégica da cooperação portuguesa. Com a entrada em vigor do novo regulamento das Bolsas de Estudo da Cooperação, em dezembro de 23, torna-se relevante referir o aumento do montante das várias componentes das bolsas individuais atribuídas por bolseiro em cerca de 30% para cada um dos três níveis de ensino. Numa breve análise do anelativo transato dos bolseiros camões, se é que podemos chamar assim, podemos constatar que as áreas mais escolhidas pelos bolseiros em território nacional são predominantemente as áreas da Engenharia e da Saúde, distribuídos predominantemente pelas Universidades do Porto, 33 bolseiros no Porto, 32 em Lisboa, 22 tanto em Aveiro como em Coimbra. Já numa análise por nível de ensino, mostra-nos um claro domínio das bolsas de licenciatura, 138 bolseiros apoiados pelo camões, seguindo mestrados 33 e doutoramentos 22, com uma presença incontornável aqui do sexo feminino a ocupar a maioria das bolsas, cerca de 53% dos nossos bolseiros. Apesar do aumento de contingente para o ano letivo, para este ano letivo 23-24, as tendências referidas mantêm-se, tanto no nosso caso nas áreas de estudo que são procuradas, bem como na área geográfica. Igualdade de género também se faz notar aqui. Concluindo, esta estreita articulação entre as duas áreas governativas, tanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Índice de Unido Superior, permitirá aumentar a capacidade do Estado português de atribuir bolsas de estudo a estudantes provenientes dos países prioritários para a cooperação portuguesa, mas também de países de interesse estratégico para Portugal na América Latina, Norte de África e África Ocidental. Gostaria ainda de referir a importância dos resultados deste estudo, que vai ser para nós, no Camões, um importante documento de estudo e análise também para, de certo modo, nos adequarmos melhor às necessidades dos nossos próprios bolseiros, e que permitirá analisar tendências e evolução, pontos folicrais que permitem o sucesso destes mesmos estudantes. Mais uma vez, por último, gostaria de reforçar o agradecimento, em nome do Conselho Diretivo e da sua Presidente, para a participação nesta sessão. Muito obrigado e boa tarde a todos. Dou a palavra ao Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira. Então, muito boa tarde a todos e a todos. Cara Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, cara Elvira, caro Presidente do IPB, muito obrigado por nos acolher no seu Instituto, na sua casa, que também é nossa. Caros Senhores Deputados, João Sobrinho Teixeira e Berta Nunes, caros representantes do Instituto de Camões, caros Senhores Embaixadores e Representantes das Embaixadas dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, em Portugal, caro Presidente da FCT, caro Diretor-Geral do Ensino Superior, caro Presidente do Grupo, caros membros do Grupo de Trabalho, caro Presidente do Conselho Geral do IPB, caros professores do IPB e de outras instituições que se associam a este evento, caros representantes de outros organismos do Ministério da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior, caros estudantes e, em particular, caros representantes das associações nacionais e institucionais de estudantes africanos em Portugal. Eu vou ser relativamente breve, breve no conceito não dos académicos, já sabem que os académicos, quando dizem que vão ser breves, nunca mais se calam. Mas não é, eu sou apenas o aperitivo para a sessão principal e, de facto, queria apenas só destacar duas ou três notas que são particularmente importantes para nós, enquanto Equipa de Ministério da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior. A questão da internacionalização é, porventura, uma das marcas mais importantes desta última década no Ensino Superior Português. O Estatuto do Estudante Internacional faz este ano, precisamente, em 2024, dez anos. E se é verdade que havia um conjunto de instrumentos de cooperação, de mobilidade, de cooperação em particular com os países africanos de língua oficial portuguesa e com o Timor-Leste, que são anteriores, conforme o seu representante do Instituto de Câmara muito bem mencionava, de facto, ao longo desta década, o sistema de ensino superior português teve uma transformação enorme com a internacionalização. Então, a internacionalização passou a ser um aspecto fundamental naquilo que nós fazemos enquanto instituições de ensino superior, naquilo que são as nossas prioridades e na forma como fazemos e prosseguimos essas missões. E, por isso, pela importância que hoje tem essa presença, que é, de uma forma tão vincada e tão bem conseguida, existe aqui no Instituto Politecnico de Bragança, é que nós precisamos ter uma visão integrada para este processo de internacionalização no ensino superior. Ou seja, precisamos de olhar do princípio até quando terminam as nossas responsabilidades com estes estudantes. Precisamos de olhar para o acesso, para a forma como nós captamos os estudantes, qual o perfil dos estudantes captamos, para a forma como nós depois conseguimos que eles consigam vir para Portugal tão rapidamente quanto possível para que possam iniciar os seus estudos no início do ano letivo. E todos sabemos as dificuldades que temos enfrentado ao longo destes anos, exatamente por este crescimento. Temos também que ter uma preocupação muito grande com a integração dos estudantes, com a integração do ponto de vista académico, mas também do ponto de vista pessoal. São estudantes que vêm de todo o mundo, que vêm de realidades educativas muito diferentes, nem melhores nem piores, mas diferentes das nossas, com currícula no ensino secundário, que são também diferentes, e portanto que têm adaptados a formas de ensino e aprendizagem diferentes. Isso é um desafio, mas é também uma riqueza e uma oportunidade para as nossas instituições. E esse é também um dos aspectos que eu gosto sempre de destacar e que nós temos destacado enquanto equipa e que penso que é muito assumido pelas instituições, é que a internacionalização é uma oportunidade para aqueles que se vêm qualificar para Portugal, mas é uma oportunidade também para aqueles que cá estão. Ou seja, o nosso processo de aprendizagem para os estudantes portugueses pode ser mais rico, precisamente porque nós temos grupos de estudantes muito mais diversos, com experiências de vida, com percurso de vida, com uma riqueza cultural que não teríamos. E se nós queremos preparar os nossos estudantes para um mundo, que também vai ser um mundo mais multicultural, mais diverso, onde muitos dos nossos diplomados, em algum momento, porventura, farão uma experiência internacional, uma das melhores formas de os prepararmos é, precisamente, na Universidade e no Ensino Superior, nós prepararmos esses estudantes exatamente abrindo a uma realidade que é diferente. Isso coloca-nos exigências enquanto instituições de Ensino Superior para repensar a forma como nós ensinamos, a forma como nós avaliamos, e aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós avaliamos. Se nós continuássemos a fazer tudo como dantes, com uma população à nossa frente, enquanto professores cada vez mais diversa, acho que estávamos a perder uma enorme oportunidade. Não estávamos a perceber aquilo que estava a acontecer. E por isso é que as dimensões de inovação pedagógica e curricular são tão importantes hoje nas nossas instituições de Ensino Superior. Porque se nós queremos, de facto, que a experiência educativa e formativa seja para uma população cada vez mais diversa, uma experiência rica, uma experiência que os valorize e qualifique, essa experiência tem que ser construída a partir dessa diversidade. E por isso é que este desafio também é tão exigente para muitos professores, para muitos responsáveis das instituições, porque nós não podemos fazer, como aquilo que os ingleses dizem, business as usual. Portanto, não podemos continuar a fazer de conta como se nada tivesse acontecido quanto tanto mudou nas nossas instituições de Ensino Superior, quanto tanto mudou no Ensino Superior. E para o fazermos, sendo nós Ciência e Ensino Superior, sendo nós Instituições de Ciência e Ensino Superior, nós atuamos na realidade a partir do conhecimento e a partir da reflexão sobre essa realidade. E por isso é que para nós foi muito importante dar continuidade a esta iniciativa que tinha sido iniciada pela equipa ministerial anterior, na anterior legislatura, de criar um grupo de trabalho que olhasse para a realidade e para a experiência destes estudantes, que inquirisse estes estudantes percebendo o que é que têm sido as oportunidades, mas também as dificuldades que têm enfrentado na integração no sistema de Ensino Superior português, que olhasse também para aquilo que tem sido a experiência das instituições de Ensino Superior, como é que elas têm adaptado, que bons exemplos, que boas práticas podemos partilhar. E por isso eu, em nome do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, agradeço muito ao grupo de trabalho, por este trabalho em serviço público que o fizeram por todos nós, porque o fizeram também num período de tempo relativamente curto, em sobrecarga em muitas das suas afazeres, mas fizeram também por esta convicção partilhada, que é tão importante nós conhecermos melhor esta realidade dos estudantes internacionais em Portugal, em particular a realidade dos estudantes oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor-Leste, pela importância que esta comunidade tem no nosso sistema, e para que de facto nós possamos ser capazes, no conjunto, enquanto Sistema de Ensino Superior, de aproveitar este potencial transformador que toda esta experiência tem tido para as nossas instituições. E por isso agradeço muito ao IPB ter-nos acolhido, e obviamente, como imaginam, termos acolhido o IPB não foi uma casualidade. O IPB tem sido, porventura, o melhor exemplo no Sistema de Ensino Superior, desta capacidade de olhar para a internacionalização, para a possibilidade de acolher uma população cada vez mais diversa, como um potencial de transformação, de crescimento das instituições de ensino superior. E para muitas pessoas, certamente, vista a partir de Lisboa, seria um dos locais mais improváveis. e isto mostra a capacidade de visão, de planeamento, de persistência, que as pessoas que estiveram ao longo de várias gerações à frente do Instituto Politécnico de Bragança estiveram, e mostra também que a vida não é feita de destino e de inesoráveis. Ou seja, somos nós que somos capazes de ir construindo o nosso futuro, e eu acho que não há melhor instituição desse ponto de vista, ao nível da internacionalização, do que o Instituto Politécnico de Bragança, para mostrar que aquilo que nós formos capazes de pensar e de fazer é aquilo que será o futuro. E, portanto, esta reflexão é também uma reflexão sobre o futuro do ensino superior e o futuro da internacionalização do ensino superior português. E, por isso, agradeço muito a todos a disponibilidade para estarem aqui presentes, uns presencialmente, outros remotamente, e agora passo a palavra depois ao grupo de trabalho, porque estamos certamente muito curiosos para saber os resultados do trabalho e depois termos também oportunidade para discutir em conjunto os resultados deste trabalho. Muito obrigado e muito boa tarde. Vamos agora conhecer os resultados do estudo sobre estudantes oriundos dos PALOP e do Timor-Leste a frequentarem o ensino superior em Portugal. Chama ao palco três dos investigadores que integraram o grupo de trabalhos, a quem peço que se sentem nos sofás. Chama então Ricardo Biscaia, Clara Carvalho e Cristina Gomes da Silva, a quem passo a palavra. Quem é que vai mudando? Então, muito boa tarde. Eu gostaria de começar, bom, talvez por nos apresentar, eu chamo Clara Carvalho e estou aqui com os meus colegas, a professora Cristina Gomes da Silva, do Instituto Técnico de Setúbal, e o professor Ricardo Biscaia, do CIPES, na Universidade do Porto. Para começar a esta apresentação, devo em primeiro lugar agradecer o apoio que recebemos desde o primeiro momento pelo Ministério. Mais do que melhor um grupo de trabalho, foram de facto parceiros nesta aventura de olharmos para a realidade dos estudantes do Spalop e Timor-Leste em Portugal na atualidade. E, portanto, os meus primeiros agradecimentos vão para a senhora ministra, para o senhor secretário de Estado e para o senhor diretor-geral, que esteve presente em todas as reuniões que efetuámos. Gostaria também de agradecer ao Instituto Camões, aqui presente na pessoa do Dr. Pedro Carvalho, porque nós vamos aqui, em boa verdade, apresentar este estudo, mas completá-lo com dados de um estudo que foi paralelo e quase concomitante, foi terminado pouco tempo antes deste, que foi subsidiado pelo Instituto Camões, através do Programa de Apoios a Estudos e a Realização de Conferências, também sobre o perfil dos estudantes do Spalop, não de Timor-Leste. É essa a diferença, mas, portanto, o perfil dos estudantes do Spalop em Portugal. Alguns desses dados, como complementavam a visão que aqui vamos apresentar, serão também aqui entregues. E, finalmente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Politécnico de Bragança e gostaria de agradecer muito, em particular, ao professor Luís Pais, que esteve presente na conferência que nós organizámos em Lisboa, o que nos estocou bastante, porque a distância de Bragança a Lisboa é, infelizmente, demasiado longa. E, portanto, pela sua genuosidade e pela genuosidade deste Instituto, também por nos acolher hoje, apresento aqui os meus agradecimentos e, obviamente, os agradecimentos do grupo de trabalho. Bom, agora esperemos... Portanto, temos, nos objetivos do estudo, nós tínhamos não apenas o perfil do desempenho académico destes estudantes oriundos do Spalop e Timor-Leste, como identificar as condições de acolhimento das IES e conhecer as dificuldades sentidas por estes estudantes. Para tal, recorremos, essencialmente, a duas fontes de que o meu colega irá falar brevemente, mas recolhemos, essencialmente, os dados presentes na DGEC, portanto, na Direção-Geral de Estatística do Ensino Superior da Ciência, e a um inquérito que foi realizado, ou tentativamente realizado, junto de todas as IES em Portugal. O contexto em que nós podemos perceber esta vinda dos estudantes do Spalop e Timor-Leste para Portugal tem a ver com o quadro legislativo que é lançado em 1999, através das famosas líneas do regime especial Línea D e Línea G para os estudantes do Spalop e para os estudantes de Timor-Leste, e que é, claramente, lançada após o lançamento da CPLP, portanto, uma tentativa de abertura do Ensino Superior Português para todos estes universos. Depois, temos uma segunda data, que foi também aqui referida agora pelo Sr. Secretário de Estado, que é o lançamento do Estatuto do Estudante Internacional, em 2014, que também abre as portas para um perfil de estudante que já não entra como os estudantes da Línea D e G, só para licenciaturas ou para CETESPs, em igualdade com os estudantes portugueses e do espaço universitário português, mas para todos os estudantes internacionais. E, finalmente, temos, em 2018, este artigo 3º, que dispensa da apresentação da prova de meios subsistentes e os estudantes que são admitidos no Ensino Superior Português, o que também vai permitir uma maior abertura para os estudantes que podem pensar, nomeadamente, em serem estudantes trabalhadores quando vêm para Portugal. Eu creio que nós podemos facilmente perceber isso quando olhamos, portanto, o efeito desta legislação quando olhamos para o quadro dos estudantes internacionais em Portugal. O que aqui têm são os países mais representativos. O Brasil está em primeiro lugar, mas não é o objetivo deste estudo. Mas, como vêem, temos logo depois Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e depois São Tomé e Príncipe e Moçambique. Finalmente, gostava só que olhassem com alguma atenção para este gráfico. Ele é um bocadinho mais alargado no âmbito temporal do que o estudo depois aqui realizamos, porque incluímos aqui os dados até 2022, e que nos permite ver que, ao longo deste período, nós temos um aumento a quase todos os níveis, menos aqui embaixo, em termos dos estudantes moçambicanos. Eu acho que... Ah, não, tem aqui. Temos, e dos estudantes de São Tomé e Príncipe, mas temos, sobretudo, um aumento exponencial dos estudantes da Guiné-Bissau, que no último ano do estudo são aqueles que vêm a maior número para o ensino superior português, dos estudantes de Cabo Verde, e também temos um aumento, já depois do período pandémico, dos estudantes que vêm de Angola. Outra coisa que gostaria aqui de assinalar é que este grande acréscimo que nós aqui vemos, sobretudo dos estudantes da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, se dá depois de 2018, a partir do final de 2018, e, portanto, já depois da saída do artigo 3º, que permite a não apresentação da prova de meio de subsistência para aceder ao ensino superior em Portugal e aos vistos de estudantes. Portanto, é neste contexto que se desenvolve este estudo, e agora, para os resultados específicos, eu passava a palavra ao meu colega, Ricardo Biscaia. Bom, a professora Clara já fez os cumprimentos a toda a audiência. Nós, de facto, utilizamos um conjunto de instrumentos de trabalho que estão aqui apresentados neste slide. Primeiro, temos os dados de contexto da DGEC, portanto, estes dados vêm através do RAID, das informações que as instituições disponibilizam para a Direção-Geral, e que nós analisamos aqui com o objetivo de dar uma síntese, já vamos falar sobre isso, uma síntese do número de créditos concluídos a nível agregado pelos estudantes, das, peço desculpa, do número de créditos, bem, está-me a faltar outra variável que nós... Sim, a desistência, peço desculpa, a taxa de abandono, e, isso. Depois, vamos ver a parte do inquérito que nós conduzimos, portanto, desenhamos um inquérito que tem umas secções que vamos ver mais à frente, e, portanto, o inquérito tinha como objetivo caracterizar os estudantes à chegada do país, à chegada da instituição, mas também depois do seu percurso, o seu acesso antes, e também do seu percurso durante os estudos, e depois fazer uma avaliação do que os estudantes planeavam fazer de seguida, depois de diplomados. Depois, vamos ver o estudo mencionado pela professora Clara de seguida, do Instituto de Camões, e o grupo de trabalho tem também uma parte que desenvolveu um trabalho de campo na Guiné-Bissau, com o objetivo de perceber as condições dos estudantes, portanto, as decisões dos estudantes da Guiné-Bissau, como é que eventualmente decidiam vir para Portugal, à saída do ensino secundário, e, portanto, é depois esses dados que depois vamos apresentar depois. eu vou apenas apresentar os primeiros indicadores do estudo junto da Direção-Geral, e vou apresentar o contexto, portanto, os dados do contexto da amostra que conseguimos obter através do inquérito que divulgamos. Portanto, é esse o objetivo. Portanto, nós, estes, os dados da DGEC são administrativos, portanto, significa que nós temos, tivemos acesso ao conjunto dos dados fornecidos, portanto, não são obtidos por inquérito, eles já estão alojados na Direção-Geral, mas significa que também, por causa disso, nós não temos dados a nível individual que permitam também fazer alguma correlação. Portanto, este é simplesmente, no contexto do nosso estudo, também uma lógica de contexto, ajuda também a contextualizar depois o que nós vimos no inquérito, no inquérito mais à frente. Vamos apresentar, então, os dados da desistência. Vamos apresentar apenas os dados para o primeiro ano, na verdade, portanto, temos dados ao primeiro ano, desistência no fim do primeiro ano e no fim do segundo. Vamos apresentar apenas os dados do primeiro, depois no relatório tem informação mais completa. E vamos ver, no relatório tem a divisão entre desistência, no sentido em que o estudante não é encontrado na base de dados no ano seguinte, portanto, ele simplesmente sai do ensino superior português. Mas temos também uma definição mais fina de desistência, que tem a ver com a mudança de curso. Não vamos também apresentar esta segunda, mas são as variáveis que temos depois no relatório. E temos, então, o número de STTS completados ao fim do primeiro ano e ao fim do segundo, de uma lógica agregada. E também apresentamos, os resultados são muito semelhantes do primeiro e do segundo, porque as tendências depois continuam. Apresentamos também apenas os dados do primeiro hoje. e analisámos-las por ano letivo, ciclos de estudos e sexos. Portanto, os primeiros dados têm a ver com a taxa de desistência ao primeiro ano. E, o que eu queria elencar, portanto, temos sempre, neste slide, temos sempre Portugal como referência. Portanto, é como se estabelecêssemos um país de comparação em relação ao resto dos países analisados. Podemos ver que as taxas de desistência em Portugal, para os estudantes portugueses, estão na casa, portanto, ligeiramente abaixo dos 20% ao longo dos anos letivos estudados. E vemos que, para a generalidade dos países de estudo, temos taxas de desistência relativamente superiores, com exceção de Timor-Leste, mas também um número mais pequeno de estudantes, temos taxas de desistência superiores. E verificamos um pico para os estudantes cabo-verdianos e guineenses em 2019 e 2020. Portanto, vejam as taxas de abandona saltar bastante. E, portanto, temos, de facto, este retrato, que, de facto, há um maior número de estudantes destas nacionalidades a não continuar, a não prosseguir estudos após o primeiro ano. E, portanto, já dá uma, no fundo, também motivação, para nós percebemos, porque motiva e que há uma taxa de desistência maior para este conjunto de estudantes. Depois, temos dados, portanto, claro, tudo isto são diferentes medidas de desempenho. Uma das medidas de desempenho que podemos mostrar é o número de créditos completados ao fim do primeiro ano. Como sabem, um ano letivo tem 60 créditos, portanto, 60 significa que a pessoa, portanto, completou tudo. Temos que os estudantes portugueses têm indicadores de desempenho medidos pelos créditos na casa dos entre 52 e 55 créditos ao longo destes anos em estudo. Vemos que esse número para os estudantes Paulo-Opita e Timor-Leste são, em geral, inferiores. Portanto, temos aqui também identificado um problema de desempenho. Vemos que os estudantes angolanos parecem estar acima, ligeiramente acima do resto das nacionalidades em relação a este critério. Mas temos, de facto, que os resultados mais próximos entre os 35 e os 40 CTS por estudantes, e estes são números apenas para os que não desistiram, ok, eles já estão removidos, já estão removidos os estudantes que desistiram no primeiro, portanto, no slide anterior, aquela proporção que tinha desistido anteriormente. E, portanto, temos um diagnóstico que os estudantes fazem, em geral, dois terços do seu primeiro ano. E este não é um resultado que temos aqui, mas que está no relatório, que este é um padrão que depois continua na medição dos STS no segundo ano, onde a média é também dois terços do máximo de 120 que os estudantes poderiam atingir. Portanto, temos, de facto, alguns problemas de desempenho que importava no nosso inquérito, depois perceber, a possível fonte destes problemas de desempenho, isto medindo, tendo sendo como referência o caso português com que tem estes indicadores acima. Pronto, no relatório tem também depois, com o segundo ano, tem em taxa de conclusão, tem outros que, por limitações de tempo, escolhemos não mostrar, mas depois temos mais alguma informação sobre o estudo da edição geral, que é, e também com uma análise que fizemos lá, que é depois muito relevante. No inquérito, eu vou apresentar apenas a parte metodológica do inquérito e também dá a amostra que depois conseguimos recolher. O inquérito teve seis secções, portanto, uma primeira informação sociodemográfica do estudante, depois uma secção onde perguntamos os motivos para estudar em Portugal e o acolhimento e integração em Portugal, uma terceira secção onde nos focamos mais do lado do acolhimento e integração na instituição de ensino superior do estudante. Depois discutimos o acesso, as condições de frequência e motivos e outros padrões associados ao insucesso e ao abandono escolar. Portanto, medimos a lógica do desempenho. Depois tínhamos uma secção sobre a inclusão de um ponto de vista mais específico, mas também de um ponto de vista mais lato sobre a diversidade e a experiência intercultural do estudante e perguntamos, como vos disse há bocado, também fizemos um exercício de perguntar aos estudantes qual era a perspectiva que tinham em relação ao que fazer após a conclusão do seu curso. E obtivemos, portanto, algumas pessoas abriram o link, mas as que consideramos válidas foram 1.404, portanto, nem todos, claro, como é comum nestes inquéritos, nem todos 1.404 respondentes responderam ao longo de todo o inquérito. Portanto, o número de observações em cada uma das variáveis que vamos apresentar é, por causa disso, variável também. Os primeiros três slides têm a ver com a possível generalização dos resultados. Portanto, ele compara o peso dos estudantes no sistema com o peso que tivemos na nossa amostra, para potencialmente concluir sobre a generalização do inquérito. Nós, no relatório, fomos defensivos em relação à generalização, portanto, tivemos alguns pontos onde houve alguma sobre e sobre representação e também escrevemos que este é um passo inicial, eventualmente, o professor Pedro Teixeira lembrou muito bem, o grupo de trabalho não teve, provavelmente, o tempo que desejaria para um estudo desta magnitude. Portanto, com mais tempo, com mais possibilidades de contacto dos estudantes, certamente obteríamos um número maior e permitiria chegar a resultados mais generalizáveis. Portanto, temos uma primeira grande fonte de informação sobre estas temáticas. Temos, então, uma sobre representação desculpa que está ali um erro na palavra. Portanto, temos uma sub representação dos estudantes guineenses na amostra, assim é que é. E, portanto, temos, diria-me, no geral, uma aproximação bastante fiel entre a proporção de inquiritos de cada país e o que viemos a conseguir na nossa amostra. Quando dividimos por região, vemos que existe uma sobre representação das áreas metropolitanas de Lisboa e do Algarve. E, portanto, escrevemos aqui a nossa nota defensiva que os resultados depois devem ser lidos à luz desta distribuição do inquérito que pode ser mais fiel a essas regiões em relação ao resto do país. Mas vemos, então, que a área de interpretação de Lisboa tinha 31,8% dos estudantes destas nacionalidades no país, mas que a nossa amostra captou 46,4%. Portanto, temos, de facto, uma sobre representação em algumas regiões e, portanto, há uma cautela existe na interpretação dos resultados em relação a isto. E há uma sobre representação do setor público em relação ao peso do setor público nos inscritos. E, portanto, mais uma vez, estes resultados devem ser interpretados com cautela por esse motivo. Temos uma distribuição de estudantes por ciclo de estudos. Portanto, mais uma vez, esta é a distribuição amostral. Portanto, isto é apenas para mostrar, no fundo, o que nós, no nosso inquérito, conseguimos obter. Portanto, as tais 1.404 respostas, algumas delas não responderam ao ciclo de estudos, mas temos a distribuição onde vemos, de facto, a predominância da licenciatura e do mostrado, claro, mas vemos também diferenças não muito importantes entre os países. De facto, parece haver a mesma, para os estudantes das nacionalidades, parece haver uma distribuição muito semelhante entre as diferentes áreas de estudos, peço desculpa, entre os diferentes níveis de estudos, sigo os estudos considerados na análise. Temos também a divisão de estudantes pela forma de acesso, portanto, como se lembra, no inquérito foi também perguntada a forma de acesso aos estudantes e, portanto, permitiu-nos fazer esta comparação, onde vemos que, de facto, há uma diferença entre os estudantes angolanos e os restantes. Os estudantes angolanos parecem usar mais o concurso especial para os estudantes tradicionais, face às outras nacionalidades, onde há uma maior utilização dos regimes especiais, portanto, os regimes especiais mais à direita, o especial para os estudantes provenientes do Timor-Leste e estudantes provenientes dos PALOP, portanto, há uma maior utilização por parte de outros países sem ser angola, por outros estudantes, aliás, neste tipo de regimes, pelo menos na nossa amostra. E um número muito reduzido de estudantes que entram pelo concurso nacional de acesso, portanto, o regime geral. O regime geral. Depois temos também a porcentagem de bolseiros, esta é auto-reportada pelos estudantes, claro, onde vemos na nossa amostra que 20% dos estudantes tinha bolsa, mas onde, de facto, vemos que esse número era superior no nosso subconjunto de estudantes de Timor-Leste, mas, de facto, há exceção de Timor-Leste que não há um número, não parece haver, e de Angola um número mais inferior também, não há grandes diferenças entre a proporção de utilizadores ou a proporção de bolseiros na nossa amostra. Depois temos a mesma divisão que vimos há bocado quando falamos da lógica amostral pelos subseitores e subsistemas do país, onde vemos uma maior concentração de estudantes de Cabo Verde no Politécnico Público e uma maior concentração de estudantes de Angola e de São Tomé no Universitário Privado, claro, relativamente aos outros países, e uma maior concentração de estudantes moçambicanos no Universitário Público. E, por último, depois passarei a palavra à professora Clara, vai ver, peço desculpa, à professora Cristina, vai ver a parte relativa às dificuldades de operação das outras secções. Estas são as instituições que tinham uma maior proporção de estudantes de cada nacionalidade, portanto, nós, o inquérito foi, ele teve o apoio na divulgação por parte de GES, mas, mesmo na altura, não temos atingido todas as instituições com a mesma profundidade. E este slide mostra, então, quais são as duas instituições com mais presença para cada um dos países, onde vemos, de certa forma, a Universidade Nova de Lisboa, Instituto Politécnico de Porto, a Universidade do Porto, também pela sua dimensão no país, com uma maior proporção destes estudantes destas nacionalidades no sistema. E é isso, Cristina, penso que... De tua parte. Muito obrigado. Obrigado. Então, muito obrigada. Nós temos que recuperar algum tempo, ou que não perder muito, nestas intervenções iniciais. Os meus colegas já dirigiram cumprimentos. Eu dirijo cumprimento a toda a gente que está na sala e que nos está a ouvir ou a seguir através das redes. e vou dar continuidade já de seguida àquilo que o meu colega apresentou. Nós, obviamente, não escolhemos, ou melhor, escolhemos apresentar apenas algumas dimensões e o resto estará disponível para leitura no relatório. E aquilo que nos pareceu ser de partilhar convosco e que esta tarde tem a ver justamente com as questões relativas às dificuldades sentidas, às maiores dificuldades sentidas. Ora, aquilo que nós identificámos, há três tipos, mas, efetivamente, nós só decidimos apresentar dois, porque o outro é de outra natureza. Dificuldades sentidas à chegada a Portugal e dificuldades sentidas no contexto académico, porque era isso que poderia interessar às instituições que fazem o acolhimento destes estudantes. E quem é que esteve disponível para os apoiar na superação dessas dificuldades sentidas. Portanto, o que sobressai, por um lado, embora com intensidades diferentes, nas dificuldades sentidas à chegada a Portugal, tem a ver com quem é que os apoiou, foi a família e foram os amigos oriundos do mesmo país, em grande maioria. depois, no contexto académico, e é aí que nós podemos centrar-nos ou deveremos centrar-nos, o que sobressai é que, e já vão ver porquê, os dados que revelam mais, valores mais altos percepcionados pelos estudantes são, outra vez, é a família outra vez que vai ajudá-los, mas, o que nós temos aqui de reter do nosso ponto de vista são os baixos valores atribuídos ou percepcionados atribuíveis ao papel das instâncias institucionais na superação dessas dificuldades. Não funciona. A chegada a Portugal é, no fundo, a distância dos familiares, a adaptação à alimentação, a adaptação ao clima e percebe-se porquê, sobretudo em Bragança, a compreensão da língua portuguesa, dificuldades financeiras que também são notórias, mas há ali um dado que, portanto, esta é a tipologia de dificuldades com valores diferentes entre os países, mas sempre com uma presença forte, mais ou menos, depende dos países, mas temos aqui esta distribuição. e os apoios sentidos na superação destas dificuldades passam, sobretudo, pela família, pelos amigos. A família está lá, algumas, algumas estará cá também, em Portugal, mas são estas instâncias dos grupos de proximidade familiar e de relações de amizade que são mobilizadas nestes apoios. no contexto académico, o que é que nós temos? Temos a relação com os colegas, as competências académicas adquiridas no secundário, nos respectivos países de origem, o ritmo de trabalho quando são trabalhadores estudantes, dificuldades com documentos, burocracia, relação com professores e depois outra vez ali a discriminação racial. Problemas de saúde, a distribuição é esta. E mais uma vez, a perceção dos estudantes é que quem, mesmo nas dificuldades sentidas no contexto académico, as ajudas ou os apoios mobilizados para a superação dessas dificuldades, passam, sobretudo, de novo, pela família, pelos amigos do país de origem, ali uns 22% que dizem que ninguém ajudou, os professores também estão um bocadinho disponíveis, mas aquilo que se calhar importava reter neste quadro são os valores ali abaixo quando começamos a contar no que deu de estudantes do mesmo país de origem, 6%, direcção presidência da instituição, 4%, serviços de ação social, 4% e associação de estudantes da instituição de ensino superior, 2%. Ou seja, este quadro do nosso ponto de vista, por serem dificuldades ocorridas no contexto académico, ou sentidas no contexto académico, têm uma fraca mobilização de apoio a partir do contexto académico. E isto, se calhar, poderia fazermos pensar enquanto instituições que querem movimentar-se no sentido da resolução dos problemas e de um processo de inclusão mais feliz, mais satisfatório para toda a gente. Quanto às perspetivas de futuro, para 31% dos inquiridos o horizonte futuro passa pelo regresso ao país de origem após a formação, há uma pequena diferença entre rapazes e raparigas que nós não assinalámos como verdadeiramente significativa e os estudantes oriundos da Guiné-Bissau, de São Tomé e de Timor são aqueles que afirmam com maior preponderância a vontade de regressar ao respectivo país de origem para participar no desenvolvimento do país, para participar no trabalho que lá for feito, depois temos uma análise mais fina no relatório que ficará, como já dissemos, disponível. Isto é por país de origem e por tipo de perspectiva que estão arrumadas ali, nós destacámos apenas aquelas que nos pareceram mais interessantes para partilhar convosco e agora entrar, claro, outra vez com o Instituto Camões porque ainda temos mais outra parte para apresentar. Este relatório tem várias componentes. Obrigada. Portanto, no quadro deste trabalho, do grupo de trabalho, nós não demos voz às IES, mas tínhamos o feito anteriormente no quadro do estudo que foi realizado com o apoio do Instituto de Camões. E, portanto, resolvemos pôr aqui algumas partes desse estudo e, nomeadamente, esta. Eu devo dizer que os dados quantitativos, tal como neste estudo do grupo de trabalho, todos eles vêm do site da Jack, para lembrar tal. Portanto, tem aqui uma imagem bastante clara de quais são as IES que, para o período em análise, que é 2015 a 2021, receberam um total de alunos do SPALOP e, como vêem, faz todo o sentido estarmos aqui hoje no IPB a apresentar este relatório, uma vez que o IPB é a IES em Portugal que mais alunos do SPALOP recebe e recebeu na totalidade, mais, inclusive, é que a Universidade de Lisboa. Aqui têm o mesmo quadro, mas agora por origem dos estudantes, onde está bem claro, novamente, relativamente, ao IPB, a preponderância dos estudantes que vêm de Cabo Verde aqui para Bragança e vêm depois a restante distribuição entre todas. Eu deste quadro só queria chamar a atenção aqui para um aspecto que são os estudantes angolanos, que estão aqui à amarelo, como vêem então bastantes na Universidade de Lisboa, mas vamos vê-los na Universidade de Lisófona e depois vamos encontrá-los também na Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões. Também os vamos encontrar no Instituto da Beira Interior, também num número bastante significativo e vamos encontrá-los no Instituto Politécnico de Setúbal. Mas esta preponderância de alunos angolanos em duas universidades privadas é um dos aspectos que os dados revelaram e é uma questão que nós também colocámos nas entrevistas que foram realizadas às IES. Estas são as instituições de ensino superior entrevistadas, portanto, a nossa intenção era entrevistar as 20 mais representativas, houve algumas que não conseguimos chegar ao contacto ou que não responderam ao nosso pedido de entrevista, mas conseguimos entrevistar a esmagadora maioria das 20 mais representativas, sendo que as 15 primeiras são de facto aquelas que mais se destacam. Temos aqui uma síntese das entrevistas, vou só explicar rapidamente o que nós aqui temos são os grandes pontos, isto eram entrevistas semi-abertas, temos aqui do lado esquerdo os vários aspectos das grandes linhas orientadoras do guião da entrevista sobre a estratégia das IES, sobre a identificação dos estudantes que tinham, sobre se tinham ou não regulamentos específicos para os estudantes dos PALOP, o tipo de problemas que encontravam estes estudantes, o tipo de estratégias de receção e de apoio, de inserção e de relação com outros atores. E eu passo a explicar exatamente, só queria explicar rapidamente aqui o primeiro, nós considerámos que elas podiam ter uma, que as IES tinham uma política proactiva ou uma política reativa, ou seja, e pegando no Instituto Politécnico Bragança, o Instituto Politécnico Bragança teve de facto uma política proactiva de aproximação aos municípios de Cabo Verde, o que explica a vinda maciça de estudantes de Cabo Verde para esta instituição. Quando olhamos para a Universidade de Lisboa, eu devia deixar aqui uma pequena nota sobre universidades grandes, como é o caso da Universidade de Lisboa e da Universidade do Porto. Enquanto que os institutos politécnicos, a Universidade de Aveiro, inclusive a Universidade de Ébora, o ISCTE em Lisboa, acabam por ter serviços centralizados, estas grandes universidades têm muitas faculdades e escolas, e nós não conseguimos ter uma resposta única. e, portanto, tanto para Lisboa como para o Porto, tivemos acesso às faculdades de letras que identificámos como aquelas que estavam a receber mais alunos. Portanto, esta nossa resposta é um pouco limitada para estas duas universidades. Mas, portanto, o que identificamos na Universidade de Lisboa é uma atitude reativa, ou seja, não há uma política de buscar os alunos dos PALOP, de atrair alunos dos PALOP, mas há uma reação à vinda dos alunos dos PALOP, portanto, criando formas de acolhimento e de integração destes estudantes. É a mesma lógica para todos, temos a Universidade Lusófona, uma privada que é proativa e que vai claramente buscar alunos à Angola e à Guiné-Bissau, onde, aliás, tem representação. A Universidade Nova de Lisboa, que mais uma vez está, tem várias faculdades, teve dois programas da União Europeia que lhe permitiram uma aproximação às universidades de alguns dos PALOP, nomeadamente à Angola e à São Paulo e ao Príncipe, daí que esteja aqui como proativa reativa, isto ajudou a haver esta interação, mas tem estado agora a criar programas reativos, nomeadamente a Faculdade de Ciências e Tecnologia, a Faculdade de Direito, são aquelas que já têm programas, nomeadamente têm um semestre zero. Portanto, proativa, o Instituto Politécnico de Lisboa é reativo, recebe os estudantes e não se apercebe que está a receber muitos estudantes dos PALOP, o ISCT é reativo, portanto, adapta-se à situação, a Universidade do Porto mesmo, lembrando, só falámos com a Faculdade de Letras, a Universidade Autónoma é proativa, foram, de facto, criaram programas específicos com Angola desde o final dos anos 90 e têm trazido muitos alunos angolanos e têm sido marcantes ao nível da formação em Mídia e Ciências da Comunicação de estudantes angolanos, Autónoma, Castelo Branco é proativo, a própria Universidade de Aveiro tem vários programas de internacionalização que são muito efetivos e também para os PALOP, o Instituto Politécnico de Beja também, o Instituto Politécnico de Coimbra é reativo. O que é que nós retiramos logo desta primeira linha e desta primeira análise é que o que nós temos são as instituições do ensino superior do interior do país são aquelas que tiveram programas de ir buscar alunos, ou seja, de atrair alunos dos PALOP, o mesmo que acontece com as duas universidades privadas que responderam, portanto, às nossas entrevistas ou que foram entrevistadas, que é o caso da Autónoma e da Lusófona e tem, portanto, políticas e estratégias a longo prazo que incluem a vinda dos estudantes dos PALOP. A fila de baixo tem relativamente aos estudantes que vem pelo regime especial em linha D, nós aqui, como disse, não tratamos de Timor-Leste, ou mais internacionais ou se são sobretudo internacionais. o que temos aqui a verificar é que na Universidade Lusófona, na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Autónoma nós vamos encontrar sobretudo estudantes internacionais. Na Universidade Nova de Lisboa isto também se deve ao facto de terem a possibilidade dos estudantes terem um semestre de preparação, tal e qual como acontece na Autónoma, tal e qual como acontece na Lusófona. E, portanto, os estudantes fazem uma primeira triagem e estes são estudantes que querem de facto vir estudar para estas instituições. E daí que tenhamos ao lado de duas privadas temos uma pública. Por exemplo, a Universidade Nova de Lisboa ainda na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas já tem um perfil semelhante às outras, ou seja, tem essencialmente estudantes que veem pelo regime especial à linha D. Relativamente aos regulamentos estamos aqui a referir se têm regulamentos específicos para os estudantes dos PALOP. Portanto, no fundo, é se têm propinas no caso dos estudantes internacionais que são equivalentes às dos nacionais. Obviamente, os estudantes pelo regime especial à linha D pagam sempre as mesmas propinas e, como mais uma vez vemos, a maioria deles não têm estes regimes especiais, mas algumas vão ter estes estatutos. Outro aspecto que foi importante é que muitas das IEs estão agora através dos conselhos gerais a conseguirem que os estudantes que chegam tarde e não podem frequentar o primeiro semestre sejam considerados estudantes em regime parcial, ou seja, paguem apenas o segundo semestre, o que é obviamente muito interessante para os estudantes que já vêm com esta dificuldade e com a dificuldade não têm frequentado o primeiro semestre à qual depois se acresce a obrigatoriedade de pagar as propinas por inteiro. Portanto, eu passaria então agora só aqui às respostas mais específicas que aqui estão, já expliquei a da estratégia da identificação dos estudantes, do regulamento. Geralmente, eles não são distintos dos estudantes internacionais, nem em termos de propina nem de apoio. Um outro aspecto que gostava de realçar é a grande atração que os institutos politécnicos têm, sobretudo para os estudantes com menos meios financeiros, uma vez que a propina dos politécnicos é sempre menor do que a propina das universidades. Isto nota-se bem no perfil dos alunos que veem para os, no perfil, eu vou dizer o perfil nacional dos alunos que veem para os institutos politécnicos. Quanto aos problemas que as próprias IEs, portanto, os responsáveis das IEs, geralmente falámos com os vice-reitores ou então com os responsáveis dos gabinetes de apoio internacional, o que eles identificam junto destes alunos são, em primeiro lugar, a incapacidade financeira, a grande dificuldade financeira que tem muitos alunos, sobretudo de Garene, Nebissau e de São Tomé e Príncipe, depois, as baixas competências académicas e estas fazem-se sentir em termos do domínio da língua portuguesa europeia, há quem chame português académico, mas trata-se da língua portuguesa europeia, do conhecimento das TIC e aqui no conhecimento das TIC estão coisas tão simples como, por exemplo, saber escrever um e-mail, o acesso às plataformas digitais, portanto, há um conhecimento das TIC apenas através do telemóvel e, sobretudo, das redes sociais, mas não através de outros mecanismos que são utilizados na academia. em termos da matemática e também da física, da química e do conhecimento da língua inglesa. Isto sempre destacando que os alunos da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe são sempre aqueles que apresentam mais problemas. E o último problema que todos se referem é o ingresso perdido dos alunos pela dificuldade da obtenção dos vistos junto das embaixadas e, portanto, a falha relativamente ao primeiro semestre. Finalmente, tentámos também sintetizar as boas práticas. As IEs tenham tido uma política de atração de estudantes, portanto, as tais proativas, ou tenham recebido estes estudantes que estão-se a adaptar a esta nova realidade, como o Sr. Secretário de Estado estava a dizer, que é, de facto, um desafio, mas é um desafio pela inovação e é um desafio enriquecedor para as IEs. E nós vamos encontrar boas práticas bastante diversificadas salientámos aqui algumas do IP de Bragança, da Guarda, de Castelo Branco, da Universidade de Aveiro, da Universidade de Aveiro da Interior e de Évora, que têm, de facto, políticas de acolhimento que são muito efetivas. Estas passam pelo apoio à obtenção da documentação para a residência em Portugal, de alojamento, do suporte económico, do apoio académico, várias têm, e aqui salientamos o trabalho do Laboratório de Competências Transversais do ISCTE, que oferece formação extracurricular a vários níveis, oferece, por exemplo, trabalho académico, preparação de PowerPoints, etc., portanto, pequenos trabalhos que ajudam bastante os estudantes. A criação do semestre zero pelas IEs privadas e, neste momento, também por duas faculdades da Universidade Nova de Lisboa. Os programas de mentoria que, sobretudo, as IEs identificadas em cima têm estado a realizar para promover a interculturalidade, a criação de gabinetes de apoio específicos e, depois, a ligação a esta rede CLAIM do antigo ACM, atual AIMA, a inserção destes gabinetes de inserção da população migrante nas próprias IEs. Promover a relação com as embaixadas e, finalmente, o papel das associações de estudantes que é essencial e a dificuldade de inserção dos núcleos de estudantes africanos nas associações de estudantes que, essas sim, têm um regime legal. Pronto. Muito resumidamente, passámos pelas IEs e passava ao estudo da Guiné-Bissau. E perguntar-se-ão porque a Guiné-Bissau é simples. Quando o primeiro momento em que um grupo de trabalho foi nomeado ainda pelo anterior ministro, o professor Manuel Leitor, em 2020, aquilo que mais preocupava as instituições portuguesas, ou pelo menos o Ministério da Ciência, era a situação dos estudantes da Guiné-Bissau. E o primeiro grupo de trabalho, ainda acompanhado pelo professor Sobrinho Teixeira, foi nomeado para tratar da situação específica dos estudantes da Guiné-Bissau. Porquê? Porque era um contexto lá de grande precariedade, de grande instabilidade política, de grande carência económica, e, portanto, havia aqui uma identificação da necessidade de apoiar mais aqueles estudantes, quer os que vinham para cá, quer depois desenvolvendo algumas atividades ou algumas ações políticas lá para que o processo de inclusão e de integração em Portugal corresse melhor nas instituições de ensino superior portuguesas. Ora, quando o grupo de trabalho foi alargado e sofreu alterações também nos seus objetivos e no seu objeto de trabalho, mas esta ideia inicial permaneceu. Daí que nós tínhamos aqui um estudo piloto sobre a Guiné-Bissau, conduzido pelo doutor Daltarino da Costa lá, e está lá, e em termos de metodologia, aquilo que foi, e o relatório está prestes a ser concluído e entregue a este grupo de trabalho, que vai fazer parte integrante do relatório final, esta é a metodologia que ele seguiu, análise documental e entrevistas, depois de uma forma mais detalhada poderemos ver no relatório, e as conclusões a que já chegou depois de ter feito este percurso de metodológica e de análise das entrevistas e dos vários documentos, identificou algumas aspirações junto dos jovens que são o foco deste trabalho, deste estudo-piloto, ter uma formação de qualidade em Portugal, porque Portugal ainda é reconhecido como um país onde a formação superior é de qualidade, ainda é, e é cada vez mais, ter um certificado de diploma valorizado socialmente, portanto, objetiva ou aspiração que se associa àquela de cima, depois de fazer este percurso de formação, regressar ao país e contribuir para o desenvolver e regressar ao país e ingressar em estruturas de oportunidade que melhorem as condições sociais de existência, quer deles próprios, quer da população guineense. Recomendações, eu já volto ao outro slide, porque são as recomendações globais, isto ficou trocado, o que é que este estudo conduzido na Guiné-Bissau e que eventualmente poderá servir noutros contextos, recomenda que possa ser equacionado e possa ser pensado aqui para a frente. Protocolos entre instituições guineenses e portuguesas, possibilidade de soluções de formação à distância dos estudantes guineenses, sobretudo para evitar gastos, deslocações, que depois estes custos podem ser abreviados. Protocolos para investigação científica e protocolos entre tutelas para assistência técnica em vários domínios. Estou-me ali a fazer sinal que eu tenho que me despachar, então eu vou voltar para trás e vou às recomendações do grupo de trabalho, não sobre a Guiné-Bissau, mas recomendações gerais daquilo que se nos oferece dizer a partir da análise dos dados que trabalhámos. Reconhecer a importância destes estudantes em Portugal em termos diplomáticos e das políticas de internacionalização do número significativo de IES, um bocadinho indo ao encontro daquilo que o Sr. Secretário de Estado há bocadinho afirmou, a internacionalização como uma estratégia de enriquecimento e de desenvolvimento até da inovação dentro de cada instituição, a divulgação de dados relativos à situação destes estudantes e a continuação da sua monitorização de modo que as políticas do setor tenham mais informação quando são pensadas, promover uma maior informação junto dos gabinetes de apoio aos estudantes internacionais dentro de cada IES, informação específica relativa a estes grupos PALOP e Timor-Leste, identificar as principais dificuldades manifestadas pelos estudantes e monitorizar o processo de inclusão adequando soluções ao nível de cada IES, para isso é preciso conhecermos as necessidades à chegada, apoiar a criação de núcleos de estudantes africanos e promover a sua integração nas associações de estudantes, aquilo que a Clara há bocadinho estava a dizer relativamente ao estatuto e ao reconhecimento das associações de estudantes que têm financiamento que têm estatutos mas os núcleos de estudantes africanos não têm portanto a sua inclusão nas associações de estudantes poderia de algum modo facilitar este trabalho de proximidade e de desenvolvimento de mais atividades apoiar a criação de redes de apoio a estes estudantes e recuperando aquilo que foi dito anteriormente disponibilizar cursos extracurriculares em áreas que claramente são deficitárias à escada o português a matemática a STIC e as regras de trabalho académico e por último tentando dar resposta a uma das dificuldades sentidas que era a da discriminação racial alertar para a necessidade de cada instituição ter princípios explícitos e práticas de inclusão e de não discriminação e isto é um desafio para todas as instituições porque se tratarmos todos por igual que é aquilo que por vezes é defendido podemos deixar alguém de fora porque a igualdade não se obtém à partida mas sim à chegada e temos de ter eventualmente práticas de equidade para que consigamos ter depois uma maior igualdade nos processos de inclusão portanto parece-me que cheguei ao fim não foi? já me fizeram lhe sinal outra vez agradeço a todos os quantos perceberam neste painel vamos então agora conhecer outro estudo no âmbito da preocupação com a integração e frequência do ensino superior pelos estudantes estrangeiros a direcção geral do ensino superior levou a cabo o estudo sucesso e inclusão medidas e iniciativas de apoio aos estudantes do ensino superior o qual sermos apresentado por Ana Mateus da DGES eu vou ter que baixar porque o meu tamanho assim o exige boa tarde a todos vou tentar ser breve porque já percebi que a agenda está apertada e temos que concluir a sessão e deixar tempo para as vossas questões cumprimento todos os que estão aqui presentes e os que estão online a assistir a esta sessão agradeço sobretudo a oportunidade de poder partilhar convosco alguns elementos do estudo que espero que possam vir a ser complementares mas sobretudo despertar alguma curiosidade para visitarem o estudo e retirarem algumas ideias onde é que está aqui na peça esta frase que escolhi para este primeiro slide para mim foi inspiradora e acho que revela muito daquilo que é a missão maior das instituições de ensino superior que é não apenas gerar conhecimento mas sobretudo gerar conhecimento e tornar as pessoas melhores seres humanos portanto falando um bocadinho do estudo o que motivou foi sistematizar informação que existia e que existe nos websites das instituições nacionais públicas portanto o universo resumiu-se às instituições de ensino superior públicas e identificar as medidas e iniciativas que estavam a ser levadas a cabo para enfim promover a inclusão e o sucesso académico depois foi também feito uma outra componente que foi solicitar alguns Estados membros da União Europeia através do Comitê de Políticas de Educação da União Europeia que nos enviassem aquilo que também estavam a fazer para podermos comparar para podermos aprender e se calhar podermos copiar alguma coisa que já está a ser bem feita e que está a ter sucesso vou deixar-vos aqui algumas propostas alguns desafios e algumas reflexões e vou aguardar sobretudo as vossas questões e os vossos contributos que nos queiram fazer chegar esta frase também desta professora Amélia Parnell diz também muito ou seja nós queremos que os estudantes sejam muito mais do que isto mais do que chegar pagar a propina sair e terminou a ligação o que nós queremos é que seja criado um vínculo que perdura além da ligação académica e que perdure após eles entrarem na vida profissional e que mantenham essa ligação com a instituição onde tiveram a formação isso não acontece de repente e esse apoio tem que ser feito antes da entrada e portanto a proposta é que a orgânica da entrada e do ciclo de vida do académico que seja mais centrada no indivíduo que os apoios não são apenas os apoios financeiros o alojamento e a alimentação mas são sobretudo um conjunto de apoios mais diversificados e que garantem o seu sucesso e o bem-estar eu vou tentar apontar alguns brevemente aqui nas estratégias este é um ponto eventualmente pode ser novo ou não que é esse estudo prévio do estudante implica conhecer o estudante conhecer a sua realidade conhecer de onde vem conhecer quais são as suas fragilidades são económicas são de saúde está bem integrado está gostado o curso pretendo mudar e portanto esse perfil quase que do estudante é muito importante para que possa ser feito esse acompanhamento e que possa ser garantida essa inclusão e esse sucesso académico a ideia da One Stop Shop nas instituições de ensino superior não é nova não é minha não estou a inventar nada é apenas o olhar que é feito que eu fiz quando olhei para os websites que é por vezes é muito difícil alguém extrair em pouco tempo e nós sabemos que os jovens querem uma resposta rápida eles precisam de uma resposta rápida porque eles também querem tomar decisões rápidas e é muito difícil eles conseguirem rapidamente resolver as dúvidas tomar decisões porque a informação está lá ela existe ela está está nos websites mas está organizada de forma muito dispersa e portanto eles têm que percorrer várias secções subsecções a clicar em muitos links para conseguir chegar a uma resposta outro aspecto que é importante e falámos hoje aqui muito no estudante internacional é também a necessidade de muitas instituições manterem o seu website atualizado e em mais do que uma língua portanto a maior parte das instituições só tem em língua portuguesa a nossa língua mãe mas é necessário se queremos abrir as portas para o exterior e as portas para o mundo abrir para pelo menos uma língua estrangeira bom e como é que e como é que vamos como é que vamos fazer isto eu aqui neste ponto tinha mais informação para dar mas vou mas vou tentar resumir porque é reconhecido o trabalho imenso que já foi feito pelas instituições de ensino superior em acolher em criar programas de acolhimento em preparar melhor os estudantes mas não quer dizer que o trabalho esteja encerrado portanto o que eu venho trazer aqui é um bocadinho o espicaçar para fazermos essa progressão esse salto que é preciso que é preciso dar e no fundo é introduzir boas práticas que não tem de ser igual para todas as instituições cada uma tem o seu perfil o seu perfil de estudantes os seus objetivos as suas ambições e portanto devem de ser adequadas a essa dimensão e também o ecossistema envolvente aqui a mudança para as instituições é um bocadinho este conhecimento personalizado do estudante é o que nós chamamos o perfil do estudante é conhecer ter uma ficha uma ficha do estudante para os serviços poderem acompanhá-lo e apoiar naquilo que forem as suas as suas carências já muito trabalho foi feito ao nível da tutoria de mentoria durante a pandemia foram alavancadas muitas iniciativas relativas à saúde e à saúde mental e portanto isso é visível nos websites das instituições o apoio que foi dado aos estudantes nessa altura o importante é perceber se essas iniciativas foram pontuais ou serão mantidas com um carácter permanente e sustentável estão-me a referir a uma série de serviços na área da saúde que foram disponibilizados para os estudantes na altura online e presenciais e que era importante mantê-los gratuitos e que era importante mantê-los disponíveis e até alargar o leque da oferta aqui estão algumas das áreas que foram analisadas alguns dos aspectos que foram analisados como relevantes sobretudo para humanizar a experiência do estudante quando está na instituição de ensino superior o isolamento social pode ser preenchido com aprendizagem enquanto e pode ser enriquecido através de interações de debates criando também uma atmosfera mais informal porque muitas das vezes o estudante que vem do ensino secundário chega ao ensino superior e tem a ideia de que o professor com quem vai ter uma cadeira é uma pessoa que está muito pouco acessível e portanto esta acessibilidade da comunicação esta acessibilidade destas conversas informais que podem ocorrer entre aulas em projetos que possam vir a ser desenhados é muito é muito importante esta humanização da da experiência e também a partilha de histórias de sucesso não temos que só partilhar tudo o que é mau é a partilha de histórias de sucesso de casos de interação entre pares pode ser um bom porto de partida porque muitas das vezes alguns estudantes sentem-se perdidos deslocados e confusos portanto neste momento eu tenho estado a falar do bem-estar dos estudantes do bem-estar e da sua felicidade e portanto há aqui algum planeamento de apoio quase tailor-made sobretudo para aqueles que são identificadas a priori situações de fragilidade quer sejam económicas quer sejam de saúde ou até da componente mais académica o aconselhamento académico e pedagógico vou aqui avançar para este slide porque este vou passar muito rapidamente o aconselhamento académico e pedagógico o que encontramos foi que existe já muita oferta existe muita oferta mas provavelmente há aqui uma área que eu proponho que venha a ser trabalhada que é o aconselhamento com o estudante sobre áreas que ele não possui essas competências à partida estamos a falar da comunicação oral e escrita é por vezes assustador para um estudante que provavelmente chega mais desenquadrado ter que fazer uma apresentação oral ter que fazer um exame oral ter que preparar um trabalho que ele não sabe e não tem as competências para o fazer e portanto todo o apoio e formação que possa ser dada a priori no desenvolvimento dessas competências soft transversais o que quer nós chamar da comunicação oral da comunicação escrita da estratégia para a preparação de exames do estímulo ao pensamento crítico à elaboração de papers colaboração em projetos conducentes e a promoção de atividades de coaching isto foi por exemplo um exemplo que está no estudo e que alguns países da União Europeia têm em prática nas suas instituições e que têm funcionado muito bem como forma de garantir o sucesso académico depois há aconselhamento na área da carreira e do empreendedorismo aqui há um salto gigante daquilo que se observa nos websites das instituições naquilo que foram criados gabinetes para fazer esse acompanhamento essa interligação também com as entidades empregadoras com o tecido económico local e a tentativa de gerar emprego é eventualmente importante perceber que é necessário ter planos de risco isto porque do ponto de vista financeiro do ponto de vista financeiro isto o alicerce é muito o financiamento que é dado através do Mectes e portanto as instituições têm algumas iniciativas de captação de fundos através do mecenato através de entidades privadas através de acordos mas todos beneficiaríamos se isto fosse uma prática mais alargada porque garantiria um outro uma outra sustentabilidade de financiamento e de apoios diversificados além daquilo que já é dado através do Ministério para os apoios diretos e indiretos e portanto estes planos de risco e esta monitorização das situações de risco sobre os estudantes que existem para a área financeira académica e de saúde incluindo a mental é muito importante depois também falar um bocadinho sobre os apoios financeiros que eles possam vir a ter disponíveis e como é que podem garantir a sua subsistência sobretudo para aqueles que vêm com ou sem bolsa ou com uma bolsa de um valor muito curto passo agora para as grandes cinco áreas passo agora para algumas reflexões para as cinco áreas que foram analisadas começamos pela área financeira e isto estas reflexões traduzem um bocadinho a comparabilidade entre aquilo que foi recolhido ao nível nacional e aquilo que foi também recolhido com os contributos dos países da União Europeia que têm como boas práticas e que na maior parte dos casos eles consideram que funcionaram bem portanto eu não vou ler isto isto fica depois o PowerPoint fica disponibilizado e o estudo também o primeiro ponto reflete aquilo um bocadinho que já referi que é a criação de financiamentos próprios das instituições utilizar a rede de ex-aluminar para financiamento de bolsas e prémios fazer também uma ligação manter uma ligação mais forte com antigos alunos que entretanto criaram as suas próprias empresas têm os seus próprios negócios e que podem manter muito viva a ligação à instituição de ensino superior com colaborações pontuais com vindas a aulas e no fundo a motivar os estudantes naquilo que é essa área de negócio aqui são algumas propostas enfim o alargamento dos programas de redução de propinas para as diferentes regiões para os estudantes internacionais ao nível da saúde e da saúde mental percebe-se que há muitas iniciativas não tenho informação porque as instituições preencheram e validaram as fichas que nós enviamos se algumas das atividades e dos programas ao nível da saúde mental e da saúde em geral estão mantidos e portanto era importante se calhar ter algo mais um projeto mais plurianual de âmbito nacional que pudesse garantir um trabalho colaborativo com o Ministério fundamentalmente da Saúde órdenes médicos e órdenes psicólogos para estabelecer esses projetos de apoio este exemplo do projeto Mi Plus Mi é um projeto introduzido pelo Reino Unido que é gratuito é online e abrangeu um leque enorme não só dos estudantes mas também de população incentivar as instituições no live coaching depois ao nível da empregabilidade este exemplo do graduate tracking que foi introduzido pela Irlanda perguntam nós já temos mecanismos parecidos sim este mecanismo faz um acompanhamento até 5 anos depois do processo de empregabilidade e portanto consegue acompanhar aquilo que o estudante está a fazer neste caso já o trabalhador e presta também uma outra componente que é a ligação ao setor do empregador que é ele também pode entrar na plataforma e a própria instituição poder fazer ali algum matching ao nível do apoio académico há aqui também uma evolução muito grande mas é necessário transformar as iniciativas que são pontuais nas instituições em um sistema mais alargado para outras uma das coisas que foi possível perceber pelos dados recolhidos é que há instituições que estão muito bem organizadas e isso é independente da sua dimensão e da sua localização há instituições que têm muita informação mas está muito desorganizado e portanto não é fazer o trabalho todo de novo é só agarrar naquilo que já têm nas ferramentas que já desenvolveram e que estão nas vossas instituições nos vossos websites e reorganizar de forma que seja mais imediata a informação que querem passar acolhimento e orientação esta provavelmente é a parte que demorámos mais tempo e que foi mais difícil encontrar porque encontrar informação distintiva não é as semanas do welcome que todas as instituições fazem é aquilo que é mais distintivo para atrair o aluno porque é aí o elemento diferenciador é a instituição que se conhece bem a si próprio e que conhece bem os alunos que vai querer captar e que desenvolve um conjunto de atividades e de estratégias para captar esses alunos e aqui é muito importante provavelmente a ligação já ao ensino secundário as idas às escolas secundárias explicar o que é que é a formação que têm explicar quais são as saídas profissionais explicar o que é que um profissional daquela área faz no seu dia a dia porque isto vai mitigar muito a desilusão do primeiro ano ou a criação de expectativas que depois não vão acontecer e que levam a que o aluno muitas vezes no primeiro ano tenha a indecisão faz o primeiro semestre e para não tenha certeza se é aquele curso que ele quer continuar a fazer eu desviei-me que isto estava a fazer eco não sei se continua a fazer eco não ok manter os sites atualizados e criar mesmo eu sei que as instituições não têm staff há pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo estão sobrecarregados tentem através das tecnologias de chat automático criar ali já algumas respostas porque o aluno se for lá e tiver uma resposta rápida ele volta ele volta à instituição ele volta ao site da instituição se ele tiver muitos dias sem uma resposta por e-mail ou um contato telefónico ele parte para outra ele vai à procura de outra instituição que sirva mais o seu propósito e evidenciar mais os eventos a sensação que eu tenho é que para além daquilo que está no website as instituições fazem muito muito mais do que aquilo que lá está portanto publicitem o que fazem tornem visível os eventos que realizam as iniciativas que estão a promover porque isso é importante para vocês e para quem visita o vosso website era isto que eu tinha para partilhar convosco espero que tenha sido útil muito obrigada pela oportunidade tempo agora para debater os resultados de ambos os estudos aqui apresentados para tal chamo ao palco Paulo Jorge Ferreira presidente do conselho de reitores das universidades portuguesas e aproveito para agradecer a Ana Mateus da DGES chamo também ao palco Orlando Rodrigues em representação do conselho coordenador dos institutos superiores politécnicos e presidente do politécnico onde hoje nos encontramos Cristina Gomes da Silva membro do grupo de trabalho e Shara Khan em representação do presidente da Federação Académica Africana de Portugal para moderar o debate Romana Brandão presidente da Associação de Estudantes Africanos em Bragança a quem passo a palavra Boa tarde Sim, eu tenho que Boa tarde Conseguem me ouvir? Ok Boa tarde a todos Para quem já me conhece sabem que eu estou super mega nervosa Mas vou tentar Não é preciso Olha Não, não, não Mas tem muitas caras lindas Então Sim Boa tarde a todos Eu sou Romana Brandão Sou a presidente da Associação do Estudante Africano de Embragança Boa tarde Para o seu sobrinho Boa tarde Ministra Boa tarde Para o seu Orlando Boa tarde Para o senhor Felisberto Não é? Não Não é senhor Felisberto Paulo Sim, senhor Paulo Boa tarde Para a professora Cristina E boa tarde Shaina Porque ela está no lugar De um rapaz Que vinha Mas que não veio Mas ela é uma menina Tem representação A federação De Associações Africanas Em Portugal Sim Obrigada A professora Cristina Pelo estudo Chegou Muito bem Informações E agora Estou sem perguntas Para fazer Neste debate Porque parece Que o estudo Explicou Exatamente O que nós queríamos saber E agora Toda pergunta Que eu fiz aqui E eu não sei O que fazer Sim Então vou passar A palavra Para o pessoal Que está aqui Na plateia Que vão debater E que vão falar De alguns assuntos Pertinentes aos estudantes Depois vou passar A palavra Aos estudantes Que querem fazer Perguntas Estamos sem tempo Então vamos correr Primeiramente Vou passar a palavra A Shaina Para se apresentar E falar Da federação E falar Do que fazem Do propósito Com estudantes africanos Em Portugal Boa tarde Me chamo Shaina Estou aqui em representação Da Federação Africana De Portugal Esta federação Um objetivo geral É acompanhar Os estudos Dos estudantes africanos Durante o seu percurso académico Desde o início Desde a sua chegada Até o fim Do seu percurso académico Pronto Basicamente É isso que nós fazemos Entramos em contato Com os alunos Tentar Tentamos de tudo Para que este processo Seja de forma Seja feito De uma forma Mais simples Menos complicada É Portugal Falamos português Mas como foi dito aqui Durante esta conferência toda Tem sempre Algumas dificuldades E é para isso Que a federação serve Desde o início Ao fim Obrigada, Shaina Eu vou passar a palavra Para a professora Cristina Que mostrou o estudo E depois fez um estudo Detalhadamente De como é que é A integração E a inclusão Dos estudantes Dos países Africanos De língua portuguesa Então vou passar a palavra Para a professora Cristina Que vai dar algumas palavras E explicar Como é que é O processo Todo E é isso Eu gostava Só de sublinhar Que não fui eu Que fiz o estudo Foi um grupo De trabalho Alargado E não E obviamente Que aquilo Que nos preocupa Isto é um bocadinho Como há uns anos Quando nós Democratizámos O acesso ao ensino Em geral Em Portugal Após o 25 de Abril Efetivamente Entrou na escola Uma diversidade Públicos Que a escola Não estava Habituada E a escola Teve de se habituar E teve de arranjar Estratégias Para incluir Para promover Para além Da democratização Do acesso Promover a democratização Do sucesso E agora E agora Num outro contexto Um contexto De ensino superior Que também Passou por este Por este processo Mas nós agora Temos efetivamente Públicos muito mais Diferenciados E o aluno Médio Para quem nós Dirigimos as nossas Atividades De ensino Na aprendizagem Já não tem as mesmas Características Que tinha Há uns anos E portanto Nós temos aqui Desafios maiores Porque a diversidade Também aumentou E quando a diversidade Aumenta Felizmente Aumenta a complexidade Mas nós também sabemos Que a diversidade É fonte de vida Porque sem diversidade Não há vida E portanto A vida das instituições Que vive Com esta diversidade Que advém do facto De ter entrado No ensino No sistema População Grupos populacionais Muito diferentes Daqueles A que estávamos Habituados Coloca novos desafios Mas seguramente Aquilo que nós temos Pela frente É uma necessidade De diálogo Uma necessidade De identificar necessidades De uma forma Cada vez mais Assertiva Para que depois Possamos também Pensar em políticas E em respostas Que deem No fundo Conforto A estas dificuldades E a estas situações Que à partida São distintas São diversas Não são aquelas A que estamos habituados E as instituições Seguramente Têm capacidade Para organizar As suas respostas De um modo Assertivo Para estas Estas situações Mas se calhar Melhor do que eu Temos aqui Outros participantes Neste painel Que podem ter Outras coisas Para dizer Mas o estudo Não foi feito Só por mim Está ali o professor Ricardo Piscay A professora Clara Carvalho E o doutor Daltarino Que está na Guiné-Bissau E que contribuiu Também para estes resultados Que hoje foram apresentados Obrigada Romana Sim Como a professora Já disse O estudo Não foi feito Só pela professora Cristina Mas pelo Um grupo de trabalho E que fizeram muito bem É um estudo Que Por acaso Eu já tinha noção Que faziam estudo Sobre os estudantes Jorriundo Desses países Até porque Eu sou do mestrado Educação social Intervenção Ao longo da vida Então Muitas das nossas pesquisas Vão ao encontro Dessas mesmas informações Que nós temos Que ter Eu por acaso Um dos O meu tema Que vai ser Futuramente Da minha defesa Do mestrado Vai ser Da imigração estudantil Então Nós fazemos pesquisa Relacionada a isso Eu vou passar a palavra Para o senhor Paulo Jorge Freira Que é O Presidente Do Conselho de Retornos Da Universidade de Portugal Para passar algumas palavras E falar do seu trabalho Se pegar este Talvez Boa tarde a todos Senhora Ministra Senhora Secretaria de Estado Nosso anfitrião Presidente do Instituto Politécnico Bragança E alargar esse cumprimento A todos os presentes E a este painel Foi de facto Duas apresentações Ou foram de facto Duas apresentações Muito esclarecedoras Que era a doutora Ana Mateus Que era a que antecedeu E que esclareceram Muitas das minhas dúvidas Sobre o ponto de vista Dos estudantes E aquilo que estava A acontecer Por outro lado Também confirmaram Muitas das coisas Que eu já presumia Que estivessem a acontecer Talvez como Presidente do Conselho de Reitores E reitor da Universidade da Aveira Eu possa dar o lado Complementar O lado das instituições Para mim A internacionalização É a aquisição De uma dimensão internacional Em todas as vertentes Da missão De uma universidade E a aquisição voluntária A aquisição intencional Porque nós vivemos Num mundo internacionalizado De grande mobilidade Onde a internacionalização Acontece Por virtude Da própria Permeabilidade social Sem que as instituições Tenham que fazer nada Para que isso aconteça É só quando Há uma estratégia No terreno É só quando A própria instituição Vai e procura Essa internacionalização Que se pode dizer Que há Verdadeira estratégia internacional E estamos numa instituição De ensino superior Em que isso é paradigmático Em que isso deu resultados Tão notáveis Que é nela Que estamos hoje Sentados a falar Mas acontece também Noutras E acontece noutras Em função Da sua estratégia A segunda coisa É talvez notar Que aquilo Que estamos a falar Para países africanos De língua oficial Portuguesa E alguns outros É também relevante No contexto geral Da internacionalização Não é só Para PALOP Que é interessante Ter estratégias De integração E de acolhimento Em geral Para todos os estudantes Internacionais E muitas das instituições De ensino superior Que foram mencionadas Eu diria todas Embora em grau diferente E com naturezas diferentes Têm iniciativas De integração De acolhimento Voltadas para todos A Universidade de Aveiro Em particular Foi em 2019 A primeira instituição De ensino superior Estabelecer um CLIM Um centro local De acolhimento À integração de migrantes Essa operação Também beneficiou Os nossos estudantes Dos PALOP Mas em geral Beneficia todos Os estudantes internacionais Os problemas Que resolve para uns São problemas Que resolve também Para outros Iniciativas Iniciativas como Um jantar intercultural Que junta E tenho aqui O diretor delegado Dos serviços De ação social Da Universidade de Aveiro Que junta Estudantes internacionais De todos os países Que queiram participar Que são convidados A trazer para esse jantar Uma sobremesa Típica do seu país De maneira A terem uma oportunidade De valorizar A sua cultura A sua identidade E de a promoverem Junto os outros estudantes São também iniciativas Que apesar de serem Muito bem acolhidas Pelos nossos estudantes Palop Que são muito Maioritários Nessas reuniões Também beneficiam Outros estudantes O jantar de Natal Que não é sequer Virado para os católicos Não é sequer Virado para os palop É aberto a todos E que ocorre No dia 24 À noite E em que participamos Sempre com muito gosto E com muita empatia Há um aspecto Virado para a internacionalização Que não foi tocado aqui Que eu gostaria De pôr em cima da mesa Até porque é muito atual E a senhora ministra Tenho também mencionado Muitas vezes E tenho feito dele Um alvo de política Do ministério Que é a habitação As residências Não há estratégia De internacionalização E de inclusão A meu ver Se as entidades Por ela responsáveis As instituições De ensino superior Não tiverem ao seu dispor A capacidade de alojamento O alojamento É fundamental Para a integração Dos estudantes internacionais E não só dos palop Permite reagrupá-los Permite quebrar Barreiras de língua Ou de cultura E ir ao encontro Da união E promover a unidade Promover a integração E sem esse instrumento É muito difícil Ou é muito mais difícil Quebrar essas barreiras E integrar verdadeiramente Os estudantes Eu acho que Para a primeira intervenção E correndo o risco De vos colocar todos a dormir Acho que já cobri alguns tópicos E agora no resto do debate Estarei à vossa disposição Para aprofundar outros Muito obrigado A Romana dá uma palavra Sem questão E sem comentários Muito obrigado Bom, eu Enfim Também um comentário breve Enfim Reconhecendo E salientando A utilidade Deste estudo Que nos foi aqui apresentado E que mais não fez Do que deixarmos a curiosidade Para aprofundar Algumas das informações Que aqui obtivemos Enfim Como Já referi Enfim Nós olhamos para este estudo Como instrumento de trabalho Relativamente ao qual Damos muita importância Alguns destes indicadores Nós temos Debruçado E feito muitas discussões Na nossa instituição Sobre eles Em particular Estes indicadores Do sucesso E da comparação Do sucesso Com os nacionais Como foi feito aqui De forma agregada E portanto Temos Trabalhado muito Esses indicadores Desagregados De diversas formas Para perceber Para perceber Enfim O que significam E tentar Separar Alguns fenómenos Que os influenciam Eu diria Que olhando Para aqueles indicadores De forma agregada É até surpreendente Como alunos Que na maioria Das situações Chegam a meio do ano Têm um sucesso Que afim Que Em alguns casos É mais metade Dos alunos portugueses Outros Aproximadamente metade Mas na verdade A maior parte Destes alunos Têm Sistematicamente Não sei se 100% Mas 100% Não seguramente Mas uma porcentagem Muito alta Têm o primeiro semestre Comprometido Porque chegam Ou no final Ou já no segundo semestre Às vezes Ou Certamente Numa fase Em que o primeiro semestre Figa comprometido E mesmo assim Conseguem recuperar Alguns créditos E portanto Isso De facto É um indicador Para o qual Devemos Olhar para ele Trabalhar E ver Quão surpreendente É o esforço Que estes Que estes Jovens Fazem Para superar As dificuldades Que têm E por outro lado Percebendo também As deficiências E as desigualdades Dos sistemas De ensino superior Dos sistemas De ensino secundário Que os trouxeram Até aqui E eles são muito desiguais De país para país Não sei daqueles países Enfim Nós também temos Olhado para esses indicadores E percebido Que são claramente diferentes E Mais ainda Diferentes Consoante a origem social Dos alunos E o contexto Onde vêm E a escola onde estudaram E a escola que lhes permitiu estudar E portanto Enfim Há aqui muitas Há aqui muitas variáveis Que importa Assim Desbravar E perceber E como é que os alunos superam E depois claramente Também As questões As questões Socio-económicas Em particular A questão Que o Paulo levantava Relativamente A habitação E as dificuldades Económicas Que estão associadas Que é claramente Um fator fundamental Eu Enfim Como Complementário Com comentário genérico E E questões À volta desta Que me parece importante Salientar É também percebermos Qual é o impacto E a importância De nós estarmos a fazer isto As instituições De ensino superior Estarem a fazer isto O estudo Mostrou ali Uma distribuição Dos alunos Dos PALOP E mostrou Uma tendência Que todos conhecemos Mas enfim Falta perceber Que conclusão É que queremos tirar A partir dela Que estes alunos Estão concentrados Sobretudo nos politécnicos Tem uma política Proactiva Enfim A Universidade de Aveiro É claramente Um caso particular Porque tem uma estratégia De internacionalização Muito bem assumida Já a longo prazo E portanto Enfim Terá Isso integrado Na sua estratégia institucional Mas Enfim Portanto O estudo mostrou isso E portanto Importa também Perceber Que Que conclusão Queremos tirar A partir daí Mas Qual é o impacto O impacto Deste Trabalho Que as instituições Estão a ser feitos O que é que Isto muda Na vida Destes Jovens Que passam por aqui E sobretudo O que é que isto muda Na vida Dos seus países De origem E também Nas relações Globais Que se estabelecem Em particular Entre Portugal E esses países Eu Só enfim Um comentário Permitam-me Não me quero Alongar muito Mas permitam-me Um comentário Muito breve Quando nós Começámos a trabalhar Isto era o professor Sobrinho Presidente do instituto Fizemos Muitas Reuniões E discutimos Muito Cooperação Com Na altura O reitor Da Universidade De Integração Luso-Afro-Brasileira É uma iniciativa Que o governo Brasileiro Na altura Resolveu E o Paulo Speller Era Reitor Da Universidade De Mato Grosso E depois Foi primeiro Reitor Dessa Universidade E Nessa altura Em 2012 Enfim Foi por aí Que começou A atividade Nessa altura O Brasil Tinha uma política Muito firme De promover Através Dessa instituição Uma política De aproximação Aos países africanos E portanto Essa universidade Tinha uma ambição Que não era só Atrair alunos Para estudar no Brasil Mas era desenvolver Um conjunto De atividades De cooperação Com esses países E De envolvimento De De certa forma Toda a academia Brasileira Nesse projeto Essa era a ambição Inacional Inicial Todos soubemos Que depois O projeto Ficou A ambição Ficou Muito aquém Pelas mudanças políticas Mas de facto Essa era a ambição E tivemos muitas reuniões Com ele Exatamente A ver como é que podíamos Conduzir projetos conjuntos Porque ambos Estávamos interessados Exatamente Em promover Essa cooperação Portanto Nessa altura Havia Da parte do governo brasileiro Uma vontade Muito firme De Percebendo exatamente A importância Dessas relações estratégicas Estabelecer Uma Uma cooperação Muito Forte E acentuada Com esses países Nós temos Essa preocupação É uma preocupação Transversal Enfim Podemos dizer A todos os governos Etc Mas Eu acho que é importante Olharmos para esta questão Qual é o impacto Desse trabalho Que estamos a fazer O que é que isto Implica E impacta Nos jovens Que passam Pelas nossas instituições O que é que isso Impacta nos países Dos quais Esses jovens Vêm E Sobretudo Como é que isto Impacta Nas relações Em particular Entre nós Portugal E estes países E Nas relações Mais globais Entre Em particular O sul Portanto Eu acho que Enfim Esta questão É particularmente Importante E Obviamente Reconhecendo a importância Desse trabalho Depois é mais fácil Percebermos também Como é que podemos Conduzir políticas efetivas Para ultrapassar Estas Tão Tão acentuadas Dificuldades Com que muitas vezes Estes jovens Nos chegam aqui Com atrasos Com problemas Com problemas Claramente financeiros Porque a estrutura De rendimentos Entre os países Dos quais estes jovens Vêm Na maioria deles E a estrutura De custos Do nosso país É acentuadamente Diferente E o contexto Também Em que fizeram A sua formação É absolutamente Diferente Mas eu julgo Que para tratarmos Esta questão Era fundamental Também percebermos E preocuparmos Com o impacto Desta 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 Política Romana Obrigada Professor Orlando Sim Como já foi dito Professor Orlando Devemos fazer Ou As instituições Devem Criar políticas De integração Para esses mesmos Estudantes Também foi Apresentado O estudo Da senhora Que eu não me lembro O nome Desculpa Ana Martins Sim Que também Falou da inclusão E da integração Dos estudantes Ao riundo Dos países Africanos Eu gostaria De perguntar A professora Cristina A professora Quando fez o estudo Mostrou Um grande Uma percentagem Dos alunos Que é oriundo Dos países africanos Que vêm Para o Estudo Politécnico De Bragança Por que A professora Acha que os estudantes Africanos Preferem As zonas Interiores E não Grandes cidades Como Porto Ou Lisboa Vamos lá Eu não sei Porquê Que preferem Mas esse dado Não é do nosso estudo E agora Agora não resisto Ana Não tivemos Respostas Ao nosso Ao questionário Aos estudantes Do Instituto Politécnico De Bragança Não sabemos O que é que aconteceu Foram enviadas Várias mensagens Através De direção geral Do ensino superior Mas não tivemos Respostas Dos estudantes Do Politécnico De Bragança Esse dado Vem do outro estudo Que abordou As instituições E que foi apresentado Pela professora Clara Eventualmente Nós não temos Explicações Eu não sei se a Clara Chegou a algumas Explicações A Clara está ali Mas não temos Explicações Para Não Não apresentaste aqui Pronto Uma das explicações Tem a ver com isto Mas é o outro estudo Do Instituto Camões Não é este Mas tem a ver Com as políticas De protocolo Com instituições Neste caso As autarquias De Cabo Verde Que aproximaram Que fizeram Esta ponte Para Bragança E no fundo Facilitaram A vinda De estudantes Para aqui Ou seja Se agarrarmos Neste exemplo E pensarmos Que ele é Extrapolável Neste caso Para outras situações Eventualmente Podemos estar aqui Perante uma política Não de ensino superior Mas de negócios Estrangeiros Que passa também Por esta vertente Académica E de Cooperação Académica Com os outros Com países De expressão Portuguesa Pode ser por aí Pode ser também Porque tem Medidas Mais atrativas Que captam Mais estudantes Para estas regiões Mas Essa é uma parte Do estudo Que se calhar Está Por fazer Noutros países Para explicar Outras Outras Vindas Digamos Obrigada Professora Cristina Sim Eu vou agora Fazer a pergunta Para a Shaina Que é A federação Da associação Juvenis Em Portugal Também tem Política de Integração E inclusão Para os estudantes Africanos Sim Ok Se é sim Então Eu gostaria de saber Como é que vocês Têm Dado Resposta Para os estudantes Com relação Aos estudantes Que vêm Dos países Africanos Que tem No seu visto De estudante Marcação Para a CEF E uns Que não tem Marcação Para a CEF Como é que vocês Têm lidado Com Essa situação E a forma De integrá-lo Porque uma Das formas De integrar Um estudante É a documentação E a estadia Quanto à documentação Nós tentamos Não nos meter Muito Porque Principalmente agora O CEF Que agora alterou É o AIMA Está a ter Muita demanda E eles até Para os vistos Deste ano Eles prorrogaram Até o ano Pronto Não Até este ano Já estamos em 2024 Prontos Até julho Portanto O que nós dizemos Normalmente Quem nos vem Perguntando É mesmo Continuar a ligar Mandar e-mails Que de certa forma Estamos todos Neste caso E Não é um problema Porque todo mundo Sabe deste problema Não sei se ficou esclarecido Basicamente Dizemos para continuar a ligar Porque nós não temos Por onde entrar aí E os estudantes Têm facilidade De adquirir documento Para levar para essas mesmas instituições Porque nós estamos a ter Alguns problemas De adquirir documentações Para fazer o título De residência permanente Não Tem mesmo que ser dirigida ao CEF Ou atualmente AIMA Não é connosco Não é com a Federação Podemos é fornecer contactos Mas não mais que isso Sim E a Federação Neste momento Trabalha com quantas associações Africanas em Portugal? Não sei dizer o certo Mas são muitas Porque são associações de faculdades De várias faculdades E depois tem núcleos E pronto A Federação basicamente Une estas associações todas Portanto são imensos De outro Portugal Neste caso Obrigada E as associações Estão sempre em contato Umas com as outras Sim Obrigada Eu agora vou fazer Algumas perguntas Para o professor Orlando Sim Quando eu vi na lista Eu pensei Não deve ser o professor Orlando O presidente do IPB Deve ser um outro Professor Orlando Deve ser alguém Com o mesmo nome Sim Professor Orlando A pessoa já sabe disso Nós já falamos disso Mas como nós estamos aqui Num tema Que é estudantes africanos E uma das partes É da inclusão E da integração Desses mesmos estudantes Passa pela documentação E pela estadia Um estudante Que não consegue fazer Documentação E não consegue Uma estadia Uma casa Um quarto Para alugar Não consegue permanecer No Instituto Politécnico de Bragança Então Eu gostaria que o professor Orlando Explicasse como é que o pessoal Tem visto essa situação De demanda dos quartos Em Bragança Bom Enfim O alojamento Já aqui falámos Dele É claramente Um problema Porque os custos aumentaram E há portanto Aqui uma Uma Dificuldade A crescida Tendo em conta O nível de vida Como referi há pouco Dos países de origem Desses estudantes E aquilo que encontram cá O que Enfim Como a Romana Muito bem sabe Enfim Temos discutido isto Muitas vezes O que podemos fazer Neste contexto É sobretudo Informar Informar muito Não só aqui Mas nos países de origem E apelar Um sentido de responsabilidade Também Para os estudantes Que saem dos seus países E vêm estudar Para Portugal Ou para Outro país da Europa Tendo em conta Que Tem que salvaguardar As dificuldades Que vão ter E tem que encontrar Antecipadamente Os meios Que vão ter Ou seja Não podemos De forma nenhuma Apelar aos estudantes Ou enfim Ou anunciar aos estudantes As possibilidades Eldorados Quando não existem Porque Se os estudantes Não têm garantidos Os meios De subsistência Ou a bolsa de estudo Ou o apoio familiar Que lhes permita estudar Ficarão Obviamente Numa situação Muito difícil E portanto Esse sentido De responsabilidade É uma preocupação Que todos temos Que ter muito presente E procurar Transmitir Essa informação Tanto quanto possível Na origem Que não é possível Vir estudar Para Portugal Sem antecipadamente Prever os meios Que lhes permitam Estudar aqui Seja a bolsa Seja o apoio familiar E é preciso conhecer Os custos E daí Que seja importante Que as instituições Também Tão realisticamente Quanto possível Divulguem E anunciem Os custos Que representa Os custos mínimos Que representa Estudar num país Como Portugal Naturalmente Que também Há diferenças regionais Aqui os custos São um pouco mais baixos Do que serão Em Lisboa Ou no Porto Ou noutra Cidade Com mais População Mas eles continuam A ser significativos E é preciso Claramente Salvaguardar isso Daí que Nós também Tenhamos privilegiado Sempre Acordos institucionais Com os países De origem Seja com os municípios Seja com outras Organizações Exatamente Para garantir Essa divulgação Dessa informação E essa preparação Dos estudantes Para a vinda Para estudar aqui E esse É claramente Um aspecto Que me parece Importante Salvaguardar Como é que nós Promovemos Um diálogo Efetivo Institucional Com os países De origem No sentido De garantir Que os estudantes Que nos procuram Vêm plenamente Informados E conscientes Daquilo Que encontram Aqui E na verdade Esse é um problema Porque Se não salvaguardarmos E mesmo Às vezes Salvaguardando E fazendo Acordos institucionais Chegam-nos Muitos alunos Que não têm Consciência Daquilo que vão Encontrar aqui Das dificuldades Que vão encontrar Aqui E depois Ficam eles Em situação Muito difícil E colocam-nos A todos Em situação Muito difícil Portanto Esse é claramente Um problema Como é que nós Desenvolvemos Incentivamos Criamos um mecanismo De informação E diálogo Institucional Com os países De origem De forma a garantir Que os estudantes Que para aqui Vêm Vêm informados E conscientes Daquilo que vão Encontrar aqui Obrigada Obrigada Professor Orlando Pelo esclarecimento Sim Nós todos Que estamos Nessa sala Sabemos Das políticas Internas Que Portugal Cria Para os estudantes Nacionais E eu gostaria De saber Do senhor Paulo Jorge Quais são As políticas Nacionais Criadas Para os estudantes Internacionais Nós sabemos Que nós estamos Aqui Viemos De nossos países Como imigrantes Estudantes Para Buscamos Melhores Formas De estudos Outras Pessoas Procuram Outras Coisas Nós sabemos Disso E eu gostaria De saber Quais são As políticas Internas Que Portugal Cria Para os estudantes Internacionais Nós também Estamos aqui E às vezes As políticas Não vão De acordo Com as nossas Necessidades Porque nós Temos A necessidade Diferente Dos estudantes Nacionais Muito bem Pôs-me Numa situação Delicada E num grande Sarilho Pedindo-me Para eu Definir Na presença Da senhora Ministra Do senhor Secretário de Estado Do senhor Diretor Geral Etc A política Do país Para os estudantes Internacionais Tenho que me furtar Habilmente A essa questão Coisa que os reitores Normalmente conseguem fazer Podemos falar um pouco Da dimensão Internacional Das instituições E remeter Para o plano De autonomia De cada uma Medidas específicas Ver que a dimensão Internacional Se pode Discutir Quer a nível Do ensino E é isso que estamos A falar Estamos a falar Da internacionalização Da vertente Do ensino Podíamos falar Da internacionalização Na vertente Da investigação Ou na vertente Da cooperação Para falar Das mais importantes Para uma instituição De ensino superior Podíamos falar Da posição Singular Que o país Ocupa Na vertente Da internacionalização Da sua educação Superior No panorama europeu Se forem ver Os dados Da União Europeia Portugal Ocupa Uma posição Singular Porquê? Porque nenhum Outro país Da União Europeia Partilha Com Portugal Uma ligação Próxima Ao continente africano E uma ligação Próxima E ver Que Portugal Pelas suas Relações Históricas Pela posição No mundo Que foi tendo Pelas relações De proximidade Cultural Geográfica E num só Tem com países Destes continentes Relações Privilegiadas Agora Identificadas Estas proximidades Colocadas Na agenda De cada instituição Os seus vetores Estratégicos Principais Cada uma Tem a liberdade Ao abrigo Da autonomia Universitária De desenvolver As suas políticas As associações Académicas Dantes Voltavam Sobretudo Para as necessidades Dos estudantes Nacionais Porto Internacionais E para o óptimo Não havia Basicamente Não havia Ou não havia Em número Suficiente Para justificar A inclusão Dessa preocupação Nas agendas Hoje em dia Justifica-se Portanto As próprias Associações Académicas Têm cada vez Mais consciência Deste problema E já procuram Já vão ao encontro Desses estudantes Palop E internacionais Em geral A ação social Tinha sobretudo Preocupações Relativas aos estudantes Nacionais Hoje os serviços De ação social Têm outro tipo De preocupações As universidades Tinham serviços Voltadas Para missões Específicas Suas Académicas De documentação De serviços Técnicos Hoje têm Gabinetes De internacionalização Têm núcleos De internacionalização Ou têm Serviços De internacionalização Portanto As políticas De cada instituição São traçadas Com todos Estes instrumentos E eu estou A omitir Uma coisa Importantíssima E fundamental Que muitos Muitos desses estudantes Passam Passam a mestrado Passam a doutramente E começam a investigar Em Portugal E a contribuir Para a criação De massa crítica Em várias áreas De trabalho De investigação Ao longo do tempo E por isso Esse tipo De caminho Aberto A todos É muito importante Isso implica Também Da parte Das instituições A abertura Para considerarem Outros caminhos Por exemplo Dantes as teses As linguagens Dos trabalhos Académicos As admitidas Era um conjunto Singular Era o português E era o português Europeu Um estudante De que falasse Um português Não europeu Podia ser Admoistado Por não ter O trabalho Académico Em ordem Com a norma Do país Onde o submetia O que se entendia Anos atrás A meu ver Entende-se menos Hoje Por exemplo Em Aveiro O conselho científico Decidiu há bastante Que trabalhos académicos De qualquer espécie Pudessem ser entregues Em português Europeu Em português Não europeu Em inglês Em castelhano E a relação Estratégica Que nós temos Com os diversos continentes Que eu mencionei Acho que também Vão nessa direção Depois As instituições De ensino superior Portuguesas São muito diferentes Na sua posição E ainda bem Se fossem todas iguais Se houvesse um problema Afetaria todas Por igual E era uma catástrofe É na resiliência É na diversidade Que se encontra Aliás É na diversidade Que se encontra A resiliência Do sistema E por serem todas Muito diferentes Têm também Face à internacionalização Objetivos E estratégias Diferentes Acho que não é um problema A ver diferenças É um problema Quando não há estratégia E pareceu-me Dos resultados Que foram apresentados Que apesar Dessas diferenças Há uma consciencialização Por parte das instituições Seguramente As do CISP E as do CRUPE Natureza politécnica E de natureza universitária Portanto Do interesse E do valor Da internacionalização Como vetor De desenvolvimento Até para o país E para a sociedade E o desenvolvimento Estratégico adequado As faça isto E assim Consegui falar Durante um bocado Sem meter à frente O ministério E atropelar Obrigada Professor Paulo Jorge Sim Como nós estamos Em cima Do tempo Eu Só vou dizer Algumas palavras Como estudante De Santo Meio Príncipe Eu sou Representante Dos estudantes africanos Em Bragança Para dizer-vos Que continuem a trabalhar Não vai ser fácil Ninguém nos avisou Que não iria ser fácil Então estamos aqui Para trabalhar Além do mais Porque o único lugar Onde o sucesso Vem antes do trabalho É no dicionário Para agradecer A vossa presença E para dizer-vos Que nós estudantes africanos E estudantes do Timor-Leste Estamos cá Com a nossa diversidade Para trazer A diferença E trazer A nossa cultura E trazer O que nós sabemos E também Para adquirir Aquilo que vocês Têm para nos dar Aprendi muito Aqui na sala Tem uma pessoa Que chamou-me uma vez Para a sala E disse-me Romana Se você não estudar Te põe no primeiro Vou e mando Para Santo Meio Sim Foi o professor Sobrinho Que disse-me Isso no primeiro ano Porque eu estava Muito desleixada Nas aulas Ele disse-me Põe no primeiro Vou e mando para Santo Meio Nunca mais esqueci Desse rosto Obrigadas a todos Obrigada Agradeço a todos E peço que permaneçam Por favor Em palco Vamos abrir Peço que permaneçam Em palco Por favor Porque vamos abrir Um breve momento De questões Do público Julgo que Aceitaríamos Três questões Muito breves Para respostas Muito breves Olá Boa tarde a todos Cumprimento A senhora ministra E o seu secretário de Estado O presidente O professor Orlando O senhor presidente do CRUP O senhor diretor-geral O professor Diniz Enfim todos É um gosto Estar aqui com vocês Que não resistia Naturalmente Seja um tema Que me é tão querido A ter aqui uma intervenção Cumprimento também A Romana Já me lembrava Dessa minha crueldade Mas ainda bem que o fiz E o painel também Eu só queria Ver ali algumas coisas Que foram apresentadas Que são factos Mas de facto Tentar também enquadrar Esses próprios números Para levar aqui Algum contexto Digamos De espaço e de tempo Há ali um aumento Nos últimos anos De facto Dos estudantes Provenientes Sobretudo de Cabo Verde E da Guiné Isso foi associado E bem À questão De deixar de ser necessário Digamos A prova De subsistência E de alojamento Eu quero referir Que isso foi feito Porque anteriormente E convém também Que isso seja Percepcionado O nível De reprovação A que as candidaturas Estavam sujeitas Nomeadamente Por parte Do CEF Era uma coisa Impressionante Que deixava As instituições Portuguesas Completamente Digamos Angustiadas E derrotadas Perante o trabalho Que faziam E estava a deixar Portugal Numa situação Complicada Na sua relação Digamos Com estes países E com os países Da Cplp Era perceptível A preventura Que poderia haver Da forma que se abriu Alguma vinda De alguns jovens Que poderiam Ou não Perseguir estudos E portanto Poderiam também Através desta forma Poder vir para Portugal Trabalhar O que a partir Eu pessoalmente Não acho mal Digamos assim Nós precisamos Nós precisamos De muita gente E portanto Ainda por cima A gente Que tem afinidade Connosco A gente Que é pacífica A gente Que tem os nossos Valores Portanto Não parece mal A expectativa Depois que havia Também Era com a criação Do mercado Comum De pessoas Dentro da Cplp Esta questão I se as batendo E portanto Quem ao longo Deste tempo Pretenderia vir mais Para trabalhar E passará a usar Digamos mais Esse mecanismo Da livre circulação De pessoas Dentro do espaço Da Cplp E portanto Esta possível Destrução Pode ou não Vir a ser comatada É uma questão Que deixo Para o grupo De trabalho Depois A questão O professor Orlando Já falou nisso A questão De parecer A vir ali A um nível De existência Muito grande No primeiro ano Eu penso Que seria bom Associá-lo ou não Se isso corresponde A uma existência Efetiva Por desânimo académico Ou por um deste Fator que eu estou a usar Ou seja Porque as pessoas Vieram Mas entretanto Arranjaram trabalho E portanto Começaram também A trabalhar E ainda mais Duas situações Uma delas é Apesar de tudo A demora Que ainda continua A haver Na resposta Por parte Dos serviços consulares E do próprio CEF E portanto O que se traduz Numa vinda tardia Dos alunos E o que é expectável É que haja Desde logo Um nível De existência E se calhar Até uma fuga Para o mercado De trabalho De muitos Que pensariam Estudar Mas pela evolução Das circunstâncias O que nós estamos A fazer E portanto Isto combina Também a ferir Para podermos De facto evitar Que isso Também Aconteça E depois Eu acho que era interessante A professora Cristina Quando fizeram ali A abordagem Norte, Centro Área metropolitana De Lisboa Nomeadamente Sobre as taxas De abandono Acho que era importante Talvez Eu não acho Que a diferença Aqui seja tanto Entre o Norte E o Centro Ou o Sul É mais a diferença Entre meios mais pequenos E meios maiores Ou seja Aquilo que o Sobrinho Vesco ou Romana Se calhar Repete-se Em muitas cidades Do interior E portanto Também seria interessante Ver se esse nível De De existência É igual ou não Em meios mais pequenos Não é que teoricamente Os alunos Podem ser mais acompanhados Do que em cidades grandes Como Lisboa e Porto E portanto Não seria tanto O Norte Seria mais esta faixa Que dividiria a questão E depois gostava De realçar E conto a sinceridade Que acho Que depois O outro quadro Que aparece Em que aparece O número de CTEs Realizados Embora esteja Um bocadinho abaixo Dos portugueses 57 para 35 Entre 30 e tal E 40 Eu sinceramente Acho que é muito bom Não sei se O Sr. Orlando já o disse E acho bom Porquê? Porque Nós temos que ver Que são pessoas Que apesar de tudo Apesar de estarmos Digamos Dentro do espaço Da CPLP Bem de outro meio De outros meios E de outros níveis E de outras formas De abordagem E de ensino Do secundário Que os portugueses Não têm São pessoas Que se deslocam Invariavelmente Não é só Cidade para cidade Deslocam-se No seu país E há outro aspecto Porventura Também seria interessante Que era perceber Quantos destes estudantes Trabalham A tempo parcial Ou seja Como muitos destes estudantes De facto Não têm um suporte familiar Ou uma bolsa Do próprio Estado Não é só em Bragança É recorrente Norte a Sul Do país Que a gente vê Uma série De facto De compatriotas Da CPLP Que trabalham Que são moços novos E que muitas vezes Trabalham Em tempo parcial Aliás A deriva que havia Inclusive a de Bragança Para o Algarve Nos meses de verão E quem fala em Bragança Fala em outros É muito grande Não é? Ora isso também se traduz Numa taxa de esforço Dos estudantes Maior E portanto Quando fazemos a análise A sua prestação académica Também temos que ver De facto Esta relação Do próprio esforço Que elas estão a fazer São apenas dicas Digamos Se se entenderem Para o aperfeiçoamento Do estudo A última Não é estudo nenhum Mas corroborar também As palavras do meu presidente Eu sou desta instituição Que é A nível mais estratégico E eu como deputado Posso falar de estratégia De tudo Que é de facto Contrairamente Ao Paulo Essa é uma das faculdades De ser deputado Que é E não tem a ver Com a estratégia Do Ministério Como perceberão É mesmo uma estratégia Nacional Quando nós fazemos Esta análise Nós temos que perceber Também O que é que nós queremos Da CPLP O que é que a CLP Representa para Portugal E o que é que a CPLP Representa para a própria CPLP E portanto Ter estudantes estrangeiros Não é a mesma coisa Para Portugal Penso eu Pelo menos Para mim Enquanto a importância De dar a CPLP Do que ter estudantes Da CPLP CPLP é um espaço De afirmação Que nós queremos Que seja um espaço De afirmação De empatias Mas um espaço De afirmação A nível internacional E para isso Nós temos que ter Uma CPLP Cada vez mais Codificada E a codificação Da CPLP Conta mim Deve ser encarada Como uma responsabilidade Coletiva De todos os países Da CPLP E não só de alguns E portanto Isso também tem que ser visto Sobre aquilo que o país Quer neste contexto Muito obrigado É só uma pergunta Muito breve Maria Paula Martins das Neves Sou docente do IP Guarda E também membro Da Resmi Da Rede De Ensino Superior Mediação Intercultural Criada em 2015 E só queria perguntar Dois meus parabéns Aos autores Dos estudos Queria só perguntar Quando é que eles estarão Disponíveis Para o cidadão comum Poder ter acesso a eles Muito obrigado O relatório Está neste momento Em fase de revisão Revisão De texto Mas se calhar Ficará disponível Obviamente para consulta pública Não sei Finais de fevereiro Para aí Meados de fevereiro Mais um Meados de fevereiro Mas depois será disponibilizado Às instituições Através ou da Direção-Geral Ou da Secretaria de Estado Ministério Não sei Quer dizer Agora já não existe Agora já só existe A Direção-Geral A partir de hoje Não, não E não existem Confunções Mas sim A Direção-Geral Depois disponibilizará Todas as instituições Deixem-me só agradecer As recomendações Do professor Sobrinho Porque efetivamente Há aqui dados Que agora identificou Que nós temos No relatório Mas por economia de tempo Não escolhemos apresentar aqui Mas esses seus contributos São seguramente valiosos Até para depois Podermos Quando fizermos a revisão Introduzirmos mais Alguns elementos De análise E interpretação Muito obrigada Obrigada pelo contributo O professor João Sobrinho Teixeira Fez um comentário Acerca das taxas de sucesso E nós temos-lhes discutido Na perspectiva do estudante O estudante que chega O estudante que tem condições Ou não tem De formação Ou económicas Para prosseguir estudo Mas há outra perspectiva Do lado do sucesso Que tem a ver com a instituição O que é que a instituição Pode fazer Para minimizar Esse sucesso E de facto pode fazer muito Independentemente das condições Dos seus estudantes Uma instituição do futuro É uma instituição Atenta à internacionalização A internacionalização Cria mais diversidade Quanto mais diverso é o público Mais difícil a ensinar Tratar lotes homogéneos De estudantes com 20 anos Que falam uma língua Têm uma mesma perspectiva Perante a vida É mais fácil Do que tratar de pessoas Com 30 e 40 anos Em simultâneo Que vêm de países diferentes Que têm perspectivas diferentes E que procuram Nas instituições De ensino superior Soluções diferentes Isto exige Uma outra abordagem Ao ensino E acho que as instituições De ensino superior Atentas a isso Têm-se posicionado Nessa direção Em particular A Universidade de Aveiro E algumas universidades europeias Também E esse é um aspecto Que é importante E que vale a pena Não esquecer O ensino De hoje O ensino Voltado para a internacionalização O ensino Voltado para a formação Ao longo da vida O ensino Voltado para pessoas Com passados formativos Etrogénios Completamente diferentes Tem de ser modificado E instituições do futuro Não podem ficar reféns De métodos de ensino Do século passado Obrigada Agradeço a todos Sei que haveria mais questões Mas estamos neste momento A resvalar em 35 minutos O nosso tempo Agradeço a todos os oradores Peço que voltem por favor À plateia Para que ouçamos Para encerrar esta sessão A Ministra da Ciência Tecnologia e Ensino Superior É a Levera Fortunato Muito boa tarde A todas E a todos Queria Em primeiro lugar Cumprimentar O senhor Professor Presidente do Instituto Do Brito de Bragança Por nos ter recebido E ter permitido Que durante esta tarde Que já vai longa Estes estudos Tenham sido apresentados Discutidos Portanto E também Dar-nos parabéns Exatamente Porque parte do sucesso De ter aqui E tantos alunos De países Africanos De língua oficial portuguesa Mostra também O empenho Que o Instituto Tem tido Exatamente No acolhimento Destes alunos Portanto Como dizia ali A nossa moderadora O sucesso Só aparece Antes do trabalho No dicionário De língua portuguesa Queria também Cumprimentar O senhor Presidente Do Conselho Geral Do IPB Portanto Parte deste Sucesso todo Não é um sucesso Do ano passado Nem de dois Nem de três anos Portanto É toda uma Resiliência Que tem sido Feita ao longo Destes anos E as provas São mais do que Evidentes Queria também Agradecer ao senhor Secretário de Estado Pedro Nuno Teixeira Por ter Estado aqui Conosco Ter acompanhado Todos estes processos Mais na área Do ensino superior Queria também Cumprimentar aqui Os senhores deputados Da Assembleia da República Berta Nunes E Sobrinho de Simões Por estarem também Aqui presentes Sobrinho de Teixeira Peço desculpa Está a nomes muito Por estarem aqui presentes Queria cumprimentar O senhor Presidente Do Conselho De Reitores Das Universidades Portuguesas Paulo Jorge Ferreira A senhora Embaixadora De Angola Portanto É um gosto Tê-la conhecido Hoje Queria também Cumprimentar A Presidente Da Fundação Para a Ciência e Tecnologia Madalena Alves O Diretor-Geral Do Ensino Superior Joaquim Morato O Pedro Carvalho Em representação Do Instituto Camões Também Ana Mateus Da Direção-Geral Do Ensino Superior E por último Mas também Não mais Também Também Extremamente importante Queria cumprimentar O grupo de trabalho Responsável Por este estudo Aliás Acabámos por ter A oportunidade De ter visto Resultados De quatro estudos Aqui Portanto Queria agradecer-lhes O facto De terem aceito Aliás Queria também Agradecer ao anterior Governo Porque um destes Trabalhos Escalamente O estudo Sobre estudantes Orientes Os Palop e Timor-Leste A frequentar o ensino Superior em Portugal Tinha já sido iniciado Ainda com o anterior Governo E portanto Agradecer-lhes O facto De terem aceito De terem trabalhado Para o Bono Que também É muito É muito importante E Enquanto nós cá estivermos Tudo faremos Para que estes estudos Sejam Devidamente Publicitados Aliás Cada vez É mais importante Que especialmente Quem está deste lado Tome Todas as políticas Públicas Que são feitas Tenham em linha De conta Estudos Pareceres E acima de tudo Evidência científica Portanto Isto cada vez É mais importante E é importante Em todas As áreas Queria também Agradecer A Shaira Kam Em representação Do Presidente Da Federação Académica Africana Em Portugal Queria também Agradecer A Presidente Da Associação De Estudantes Africanos Aqui no Instituto Do Coteto de Bragança A Romana Brandão As demais Federações E associações De estudantes Aqui presentes Docentes Investigadores E alunos Portanto Hoje É o dia 15 De janeiro Portanto É uma das Deve ser a nossa Última intervenção Mais Pública Mais nestes termos Portanto A partir de hoje Portanto O Governo Fica mesmo Em gestão De qualquer De qualquer Das maneiras Tem aqui Algumas notas Que gostaria De partilhar Convosco Estritamente Factuais Portanto Nada Nada mais Do que Factuais E gostaria E do ensino E as qualificações Só permitem Essa liberdade Que é tão Que é tão Valiosa Os estudantes Estrangeiros Em Portugal Representam Hoje Mais de 17% Dos inscritos Nas instituições De ensino Superior Portuguesas Aliás Aqui no Instituto Politécnico De Bragança Esse número Chega Aos 33% Penso Que será O maior Número Será A instituição De ensino Superior Com maior Percentagem De estudantes Estrangeiros Nomeadamente De língua Portuguesa A estudar Aqui E destes 17% Cerca de 53% São oriundos De países De língua Oficial Portuguesa E Timor-Leste Para que estes Números Continuem Numa Trajetória Crescente O Governo Tem vindo a implementar Um conjunto De medidas Que visam Simplificar O acesso E ingresso Ao ensino Superior E o processo De acesso E a permanência Em Portugal Prova disso Foi a publicação Pelo Governo Em 2019 Da portaria Que reforça A simplificação Do processo De acesso E permanência No nosso País Por parte De estudantes Do ensino Superior Nacionais De países Terceiros E rebustece Os mecanismos De cooperação E comunicação Nesta matéria Entre serviços Destas áreas Governativas Com a entrada Em vigor Da regulamentação Legal Que o Governo Aprovou Foram criadas As condições Necessárias Para a implementação Do acordo Sobre a mobilidade Entre os Estados Membros Da comunidade Dos países De língua portuguesa Portuguesa A referida Regulamentação É por isso Um instrumento Essencial Para a facilitação Da entrada E permanência Em segurança De cidadãos Dos Estados Membros Da Cplp Rapidamente Estudantes Nacionais Garantindo Especiais De Bolseiros Nacionais Dos Países Africanos E anunciou A duplicação Do número De novas Bolsas De estudo Disponibilizadas Para os níveis De licenciatura E mestrado E a criação Do programa De bolsas De doutoramento Para estudantes Dos países Africanos De língua Oficial Portuguesa E de Timor-Leste Trata-se De um programa Que teve início Pouco depois Do 25 de Abril A 31 de Dezembro De 1974 Desde então E ao longo De décadas O investimento Sustentado Do Estado Português Na qualificação Dos quadros Dos PALOP E de Timor-Leste Tem beneficiado Muitas gerações Com um notório Impacto Seja na produção De conhecimento Local Seja na transformação Estrutural Dos nossos países Terceiros Parceiros Estas novas bolsas São fruto Da parceria Entre o Ministério Que tutelo Através da Fundação Para a Ciência e Tecnologia E o Ministério Dos Negócios Estrangeiros Através do Instituto Camões Com um investimento Total De 19 milhões E 400 mil euros Durante 4 anos De forma A financiar Todos os anos 442 bolsas De estudo De licenciatura Mestrado E doutoramento A estudantes Dos PALOP Timor-Leste E de outros Países prioritários Para a cooperação Portuguesa O aumento O aumento Do contingente De bolsas Teve início Já este ano Letivo 23-24 Com a atribuição De 330 bolsas No investimento De mais De 3 milhões E 700 mil euros Sendo progressivamente Aumentado Até atingir Em 26-27 Um valor anual De 442 bolsas E um investimento Anual De quase 6 milhões De euros O número De novas bolsas De estudo A atribuir Em cada nível De ensino Deverá permitir Duplicar Essa oferta Nos níveis De licenciatura E mestrado Relativamente Ao número De bolsas Disponibilizadas Em 22-23 E realizar Um aumento Ainda mais Significativo Do número De bolsas De doutoramento Disponibilizadas Atualmente Para estes Programas De cooperação A implementação Do programa Estudar Investir E investigar Em Portugal Levou A uma crescente Atratividade De Portugal Para os estudantes Internacionais Com o crescente Ingresso De estudantes Estrangeiros No ensino Superior Português Temos vindo A assistir A alterações De forma Progressiva Da identidade E cultura De muitas Das instituições De ensino Superior E das regiões Onde estão Localizadas Especialmente Nas regiões De menor Densidade Demográfica Onde se registou O crescimento Muito significativo De estudantes Internacionais Nos últimos anos Mas Para que possamos Ter mais E para que o ensino Superior Em Portugal Continua a ser Atrativo É fundamental Que saibamos Acolher Integrar E acompanhar Esses estudantes No seu percurso No ensino Superior Em Portugal Foi com este Intuito Que decidimos Criar o Grupo de Trabalho Aliás Ainda criado Pelo anterior Governo Com a missão De analisar Soluções Que assegurem Maior eficácia No âmbito Do acesso E permanência E permanência Em Portugal De estudantes Do ensino Superior E investigadores Nacionais De países Terceiros O relatório Que este grupo De trabalho Hoje apresentou Traça o perfil De desempenho Académico Dos estudantes Oriundos Dos países Dos países Africanos De língua E que estava Em terceiro Em terceiro lugar Que são As alterações Da temperatura E do clima Portanto Isso aí O Governo Português Não tem Nem este Está o mesmo Outro Não tem Hipóteses De alterar O Governo Acredita Que uma Verdadeira Integração Resulta No sucesso Académico Dos estudantes Tanto assim É Que em julho De 23 Aprovou O diploma Legal Que estabelece A possibilidade De realização De formação Propedeutica Aos estudantes Que ingressam No ensino Superior Através Dos regimes Especiais De acesso E ingresso Este diploma Legal Permite Que as instituições De ensino Superior Possam realizar Cursos Não conferentes De grau Académico Integrados No seu Projeto Educativo Visando A formação Introdutória Às matérias Dos planos De estudo Do ciclo Estudos Em que os Estudantes Fiquem Colocados Bem como Às unidades Curriculares Consideradas Importantes Para o sucesso Académico Dos estudantes Colocados Este relatório É um sinal Este e os outros Porque como já disse No fundo Foram quatro Relatórios São um sinal Claro Da importância Que a CPLP Assume Na estratégia De internacionalização Do ensino Superior Português E permito-nos Concluir Que embora Estejamos No caminho Certo Devemos Mobilizar Mais esforços Que garantam Condições Adequadas De acolhimento De acolhimento Estes estudantes Estimular Condições De regresso Dos jovens Graduados Aos países De origem Para trabalhar No desenvolvimento Dos mesmos A internacionalização É no nosso entender A estratégia Mais adequada Para o contínuo Crescimento Que todos Pretendemos Que é o ensino Superior Português Neste sentido O governo Continuará a apoiar E a reforçar A formação Superior De jovens Da Cplp Designadamente Provenientes Dos Palop E Timor-Leste Muito obrigada E como já tenho dito Como ainda estamos A meio Do ano Do mês De janeiro Desejo a todos Um excelente 2024 Muito boa tarde Agradeço A todos A vossa Presença E convido-vos Para um lanche Que está servido No exterior Do auditório Até breve Tchau Tchau